Especializada em madeiras, na principal do José Américo, telefone 3221-1636. Caoa Fó, escolha a sua range, Maverick, Bronco, Territory ou Trânsite, na Caoa Fó, na Epitácio Pessoa. Cicobi Centro Nordeste, o Cicobi é mais que uma escolha financeira, ele é a solução mais justa para cuidar do seu dinheiro. E Caoa Tcheuri, escolha o seu modelo Tigo. Na Caoa Tcheuri, é lá que você encontra o SUV mais desejado do Brasil. Na Paraíba, pontualmente, seis horas. É notícia que você precisa. É opinião que você quer. Está no ar. Paraíba Agora. Paraíba Agora. Duas horas de informação precisa. Comentários sem amarras. E interação do público ouvinte. Paraíba Agora. Tudo o que acontece na Paraíba, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui. Paraíba Agora. E atenção para os destaques do programa de hoje. Pópolar da Petrobras, vem crise fabricada para minar a confiança do presidente Lula, no presidente da empresa, João Poupanatis. Os conflitos entre o presidente da estatal e o ministro de Minas e Energia, vem desde o início da gestão e ganharam força nesta semana. E ainda no programa deste sábado, Brasil vota a favor de resolução da ONU, que pede o fim de apoio militar em Israel. Em transferência recorde, Paraguai envia 25 presos do PCC e do Comando Vermelho ao Brasil. A ação feita com a Polícia Federal é divulgada com pompas pelo governo de Santiago Penha. E ainda vamos destacar no programa de hoje, ministro Alexandre Padilha, do governo Lula, oficializa a doação do prédio do Instituto Cândida Vargas, aqui em João Pessoa, e sessão diária no bairro do Roger. O ministro Alexandre Padilha esteve ontem aqui na cidade de João Pessoa para participar de um evento realizado pela FAMUP do presidente Jorge Coelho. Eleições 2024 Termina hoje sábado o prazo de filiação partidária para quem deseja disputar as eleições municipais deste ano. Ex-governador Ricardo Coutinho, Estela Isabel e Márcia Lucena anunciam apoio à candidatura de Luciano Cartacho a prefeito de João Pessoa pelo Partido dos Trabalhadores. Daqui a pouco, aqui no programa, uma geral sobre as mexidas nos partidos, em virtude do prazo que está se encerrando, o prazo da janela partidária. Ainda vamos destacar, trens param de circular por 14 dias entre João Pessoa e a cidade de Bahia por causa de uma obra numa ponte ligando em as duas cidades. A venda de veículos usados apresenta alta de 11,3% aqui no estado da Paraíba. Os dados foram fornecidos pela Federação Nacional dos Revedidores de Veículos Automotores, a FENALTO. E lá vem chuva, viu? Meteorologia prevê chuvas intensas em 117 cidades. Até amanhã deste sábado aqui na Paraíba. No programa de hoje também vamos falar do futebol. O 13, o galo da Borborema de Campina Grande, anuncia a saída do técnico William de Matia após a eliminação do Campeonato Paraibano. Vou falar no Campeonato Paraibano. Começa hoje a disputa entre Souza e Botafogo no Estádio Marizão, no Sertão do Estado. O primeiro jogo é hoje, Pereira já chegou aqui vestido com a camisa do Botafogo Belo, que é o time dele. O jogo será às 16 horas e 30 minutos. Também vamos falar da Mega Sena. A Mega Sena que está acumulada. A Mega Sena que vai pagar 17 milhões e meio no sorteio que será hoje. Aproveite para fazer as suas apostas para ganhar essa premiação, essa bolada de 17 milhões e 500 mil. Aproveite para fazer as suas apostas na Loteria Sorte e a Bença de Salviano Neto, lá no bairro do Bessa. E agora, os destaques da área policial. Sob comoção, corpo do Sargento Romário, da Polícia Militar da Paraíba, morto durante uma operação, é sepultado no município de Bahia, aqui na região metropolitana. E tem mais dois homens, são achados mortos e amarrados dentro de um carro em canavial, no município de Mataraca, no litoral norte paraibano. Filho de Líbio, que teve o corpo enterrado dentro de casa, roubou bens do pai após a morte. A polícia civil investiga se houve crimes patrimoniais que poderiam ter levado o filho a matar o pai e enterrar o corpo do idoso dentro de casa por mais de um ano. Isso aconteceu em Campina Grande, na Serra da Bolvorema. Daqui a pouco, no programa também, perseguição e tiros no bairro Valentina de Figueiredo, aqui na cidade de João Pessoa. Ontem à noite, a polícia trabalhando para ver se acaba com essa vagabundagem. Está difícil, viu, coxinha? É vagabundo para tudo que é lugar, viu, na cidade. A vagabundagem está dando um suor danado no meu amigo coronel Sérgio Fonseca. Daqui a pouco, aqui no programa também, irmãs gêmeas do bairro Valentina de Figueiredo desaparecem. A família aciona a polícia militar. A família acionou também os influencers. E as bacanas do Valentina foram encontradas 24 horas depois. Obrigada, meu perfeito. Estavam farrando aqui nos bares da cidade. O que é, meu acredito? O virote da molesta dos cachorros. Daqui a pouco, todos os detalhes da mobilização feita pela polícia militar para encontrar Camila e Catarina, as irmãs gêmeas do Valentina. Não entra sem instrução, não, meu diabo. O próximo anácio vai ser estilado. Daqui a pouco, um relato da área policial. Neste sábado. Virote, não? É um virote da gordo. Hoje é sábado, tá? 6 de abril de 2024. Vem, esqueço. Pois é, hoje é sábado. E o seu programa de informação, opinião e participação popular está no ar, aqui na Rádio Pop FM 89,3 MHz, João Pessoa. Também na Rádio Pop Cariri 101.1 MHz de Campina Grande. E também pela caro AFM 90,1, aí da cidade de Soledade do Prefeito Geraldo. Também no canal Paraíba Agora pelo YouTube. A maior audiência nas plataformas digitais dados da pesquisa Cantar e Bop. Você está ouvindo a ZYX 748. Rádio Pop FM. Operando em 89,3 MHz. João Pessoa, Paraíba. Bom, agora são 6 horas e 12 minutos, pontualmente 6 e 12. Hora certa do Cicobi Centro-Nordeste. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Cicobi. Escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira. Visite nossa agência na Rua das Trincheiras, 104 Centro, e aproveite as condições que só o Cicobi Centro-Nordeste tem. Cicobi é mais que uma escolha financeira. 6 horas e 13 minutos, agora no Relógio Digital da Rádio Pop, 6 e 13, com a palavra... O prefeito de Mangabeira, Edmilson Pereira da Silva. Fala, doutor Toddlin. Quem me vê com esse brilho no olhar... Vou ser um sorriso estampado no... Chegou sério, pessoal, aguda. Estou sendo informado aqui que já tem mais gente acordada mais cedo hoje sábado, doutor Del. Por que você está tão sério assim? Um bocado de gente apostando aí nos PIX, um bocado de gente apostando em outras premiações. O povo gosta de receber esse tipo de mimo, viu, doutor Del? E nós vamos dar daqui a pouco. Rapaz, o negócio está... Aqui não é promessa. Um show de brindes hoje. Aqui não é promessa de político. Político é que promete e não cumpre. Tudo que eu prometi aqui no programa, eu cumpri. E hoje vamos cumprir mais uma vez. O senhor vai distribuir quanto em PIX hoje? 2 mil reais. Significa dizer que nos últimos três sábados o senhor vai estar distribuindo 4 mil reais em PIX. Não faça as contas, não. Não, estou fazendo as contas. Vamos para frente. Estou fazendo as contas. Vamos para frente. Pois bem, com as bênçãos e a proteção de Deus. Muito bom dia, Delton. Luciano Cochinha e um bom dia todo especial para você ouvinte aqui do Paraíba Agora pela Rádio Pop FM 89,3 aqui em João Pessoa com transmissões através dos aplicativos Rádios Net, YouTube, pelo Facebook Adelton Alves e por várias emissoras de rádios que nos retransmitem aí paraíba afora. Olha, Delton, de mal a pior é a questão relacionada àquela proposta do déficit zero, né, que fica cada vez mais impossível apenas no discurso bem aliado à prática do atual governo. As contas do setor público consolidado no governo Lula III apresentaram um déficit primário de 48,7 bilhões de reais agora no mês de fevereiro, o equivalente a 5,4 do produto interno bruto que é o PIB, foi o que divulgou ontem o Banco Central. De acordo com o Banco Central, o déficit de fevereiro das contas públicas deste ano representa o pior resultado para este mês, tanto em valores correntes quanto na proporção do PIB desde o início da série histórica que começou em 2001, o pior resultado do mês de fevereiro nos últimos 23 anos. Isso é muito grave. O déficit primário acontece quando as receitas com impostos ficam abaixo das despesas, desconsiderando os juros da dívida pública. O resultado engloba também os estados, governo federal, municípios e empresas estatais. Ainda de acordo com o Banco Central, o crescimento da dívida do governo no começo deste ano está relacionada, em parte, às despesas com juros na emissão de títulos pelo Tesouro Nacional no mercado financeiro e também a outros fatores como o pagamento de 30 bilhões de reais em precatórios, valores que o governo deve a uma pessoa física e jurídica e que devem ser pagos após decisões da Justiça pelo Tesouro Nacional, recurso que o governo está colocando na economia exatamente para circular a economia e ver se a situação melhora. Viu, doutor Adelto? A situação não é fácil. Não é fácil. Vamos lá. Pereira falou aqui que a gente vai dar dinheiro aqui, vai sortear dois mil reais e é verdade, viu? Então, daqui a pouco a gente vai fazer aqui dois sorteios, tá? Nós não vamos sortear só dois mil reais, não. Nós vamos sortear dois mil reais, vamos sortear também duas fritadeiras Zé Fraia, ofertadas pelo Armazém Paraíba, que é nosso parceiro aqui no programa. Aliás, não é de hoje, é desde o dia que chegamos aqui na POP, que o Armazém Paraíba é nosso parceiro. E também dois ventiladores, porque está fazendo um calor... Eu tenho dois ventiladores aqui, o bicho é uma máquina. É, pois é. Dois ventiladores dos grandes, né? Lá do Armazém Paraíba. Esse sorteio, eu vou explicar aqui como é que a gente vai fazer. Daqui a pouco a gente vai liberar o telefone para os dois sorteios. O primeiro sorteio que nós vamos fazer é ali por volta de quase sete horas, ou um pouquinho antes de sete horas da manhã, nós iremos sortear mil reais, são cinco picos de duzentos reais, um ventilador e uma airfryer para João Pessoa e para a região metropolitana. Só para quem for aqui da região, tá? João Pessoa e região metropolitana. Veja aí, Coxinha, se a rádio lá de Campina Grande está retransmitindo a gente. Se a rádio lá de Campina Grande estiver retransmitindo, que eu acho que está, a rádio Pop Cariri. Eu também já estou avisando que um pouco antes das oito horas da manhã, porque lá a gente vai ficar até as oito horas da manhã, um pouco antes das oito horas da manhã a gente vai fazer aqui o sorteio de mil reais, cinco picos de duzentos reais, mais uma fritadeira é fraia e, tá, não tá? Uma fritadeira é fraia, né, para Campina Grande e também um ventilador só para Campina Grande e os municípios aí próximos à Campina Grande. Ou seja, a gente vai distribuir de forma, Pereira, que as duas regiões metropolitanas sejam contempladas. Eu entendo que assim a gente é mais justo com os nossos ouvintes, tanto de João Pessoa com a Campina Grande, tá entendendo? Só que daqui a pouco a gente vai explicar como é que isso vai funcionar, não é? Deixe aí o seu telefone celular aí perto de você, deixe o telefone também convencional perto de você, porque daqui a pouco a gente vai liberar o telefone para esses sorteios. Outra coisa, não tentem passar mensagem para mim, para, bota meu nome aí na lista, porque eu não faço isso, meu sorteio aqui é sério, eu nunca fui contestado por nada que faço aqui, porque tudo que eu faço aqui é transparente, certo? Tudo que eu faço é transparente. O dinheiro que nós vamos hoje sortear aqui entre os ouvintes é um dinheiro de uma colaboração de um construtor, amigo nosso, certo? Que deu a metade do dinheiro, tá certo? Ele deu a metade do dinheiro, pediu para não ser identificado, porque Deus está abençoando muito os negócios dele. E os outros mil reais que eu estou oferecendo em PIX é da nossa empresa aqui, que comanda aqui o programa. Da nossa empresa, eu digo da nossa porque é da minha e de vocês todos que ajudam aqui o programa. Portanto, aqui não tem dinheiro, nem dinheiro público, nem tampouco dinheiro de político. Os dois mil reais que nós vamos oferecer em PIX, é como eu disse, mil reais é de um construtor, amigo nosso, amigo meu, que pediu para não divulgar o nome dele. Ele está devolvendo essa grana porque os negócios dele estão indo muito bem, graças a Deus. E Deus é bom, ele honra as pessoas que trabalham com seriedade e honestidade, pessoas que trabalham para ajudar outras pessoas. Que é o que nós estamos fazendo aqui e nós vamos fazer aqui hoje de novo. Então vai dar tudo certo, viu Pereira? Pode pegar um papelzinho, daqui a pouco a gente vai dizer como é que será feito esse sorteio. Agora, por favor, não enviem mensagens aqui no meu telefone celular pedindo para colocar seu nome porque eu não boto. Outra coisa, não adianta ligar para o meu telefone celular porque eu também não boto o nome de ninguém no meu telefone celular para pedir para botar em lista. Todas as pessoas que participarão, vocês conhecerão os nomes delas porque a gente vai liberar o telefone no ar para a pessoa se identificar. Entendeu? Então, aqui tudo que eu faço é transparente, transparente. Eu não tenho necessidade nenhuma de estar enrolando ninguém, muito menos os nossos ouvintes que acreditam no nosso programa. Então, daqui a pouco a gente faz o sorteio. Quero já fazer um agradecimento aqui de antemão à direção do Armazém Paraíba, que todo sorteio aqui que a gente faz, que eu peço a colaboração do Armazém Paraíba, o Armazém Paraíba sempre está junto conosco. O Armazém Paraíba é um parceiro que nós temos aqui, eu e Pereira, desde o dia que chegamos aqui. Aliás, eu vou dizer mais, não é desde o dia que chegamos aqui, desde quando a gente veio lá da Arapuã que o Armazém Paraíba é parceiro nosso. Não é assim, Pereira? Eu acho que foi antes, lá na Miramar FM. Quando a gente estava na Miramar FM, não foi? Foi. A gente trabalhava na Miramar FM, o Armazém Paraíba já era parceiro. Nós passamos sete anos na Arapuã, o Armazém Paraíba é parceiro. Nós já estamos há quatro anos aqui na POP e o Armazém Paraíba é parceiro nosso. Isso. Entendeu? Então é assim que você constrói parcerias. Parcerias ganha, ganha. A gente ganha e o Armazém Paraíba ganha também. Entendeu? Então são seis horas e vinte e três minutos. Agora seis e vinte e três, Pereira. Começando aqui com a informação sobre o primeiro Congresso Paraíba de Municípios e a Feira de Oportunidades e Negócios e a Caravana Federativa, que aconteceu durante dois dias aqui em João Pessoa. Eventos que foram encerrados ontem, marcando três mil atendimentos e mais de dois mil inscritos. O evento foi realizado pela Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, que a FAMUP contou com o apoio do Governo Federal, o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa. O presidente da FAMUP, o Jorge Coelho, comemorou o resultado da iniciativa e afirmou que esse Congresso entra para o calendário de grandes eventos realizados aqui no Estado da Paraíba. Segundo ele, a sensação é de dever cumprido, realizado com mais de três mil atendimentos, oferecendo serviços e a oportunidade dos municípios se credenciarem aí a ações diretas do Governo Federal. Estou sendo informado também, Adelto, que o Governo intenciona, o Governo Federal, lançar o projeto Minha Casa Minha Vida rural, viu? É, né? Para a construção de moradia rural. Rural. Melhorar, né? As condições de moradia no campo, o que faz muito bem. O que faz bem. O que faz bem. O, o, Cochinho. Aliás, se for falar em questão... Em questão... Você está meio triste hoje. Não. Com um cafezinho hoje que você está meio... Você está preocupado com o jogo hoje do Botafogo com o Souza? Não, não estou preocupado não, porque eu não sou muito de... O jogo vai ser difícil para o Botafogo, viu? Do coração ficar pressionado, não. Se o problema não é meu, não tenho nada a ver com isso. O jogo do Botafogo hoje vai ser difícil lá em Souza, viu? Vai ser difícil para os dois. Vai ser difícil para os dois? Vai ser difícil para os dois. O jogo será às 16 horas e 30 minutos, perigo? Não só de hoje, como já o do próximo sábado também, porque é jogo de televisão. É, olha só, nesse jogo agora não, porque está longe, o jogo vai ser em Souza. O jogo vai ser, inclusive, transmitido pela TV Cabo Branco, TV Paraíba, não é isso? Vai. Pronto. Mas no próximo sábado, que o jogo é em João Pessoa, a gente vai fazer o sorteio de ingressos aqui, viu? Para a semana, viu? Com os nossos ouvintes aqui. Então é o seguinte... Alguns iriam assistir a decisão por nossa conta. Exatamente, por nossa conta, viu? E eu quero agradecer muito aqui a Deus, porque ele tem honrado o nosso trabalho, tem honrado... A nossa vida, a minha de Pereira, nos despejando saúde, que é o que a gente precisa, viu? A gente se sente realizado. O resto a gente trabalha. A gente se sente realizado. Vai estourando por cima, quebrando na cabeça das cobras que ficam querendo cruzar nós. E tu está pensando que não tem cobras na cabeça da serpente, não tem a serpente não? Agora eu digo uma coisa para você, viu? Nosso programa aqui é pau de dar em doido. Nós falamos aqui daquela prefeita incompetente lá de Itapororoca, não foi? Foi. Que ela não fazia a passagem urbana. Não, a gente não falou que reproduzimos o que é verdade, né? O que é verdade. O que é verdade. Aí sabe o que foi que aconteceu? Não. Eu soube que o governo do estado da Paraíba se compadeceu lá do município de Itapororoca, porque aquilo era uma vergonha, você passar dentro da cidade com aquelas valas, aqueles buracos, aquelas crateras. Entendeu? Aí o pessoal, acho que do DR, não sei se é DR, que deve ser. De tanto ouvir o programa aqui, inclusive. De tanto ouvir o programa, disse, ó, a gente vai solucionar esse problema. Vamos socorrer lá. Porque é uma vergonha a pessoa sair daqui para Bananeiras, que é onde tem as casas dos ricos aqui da Paraíba, e passarem por dentro da cidade de Itapororoca, e passar dentro de crateras, com aqueles carros bacanas dos ricos daqui de João Pessoa. Porque para quem não sabe, a estrada, inclusive, é muito bonita daqui, para quem vai para Bananeiras, por Itapororoca, e por Mamanguape, Mamanguape, você entra ali para Itapororoca, parece que ali tem o município de Araçagipe, Pirituba e tal, e você vai bater lá em Bananeiras, Bananeiras, vai bater também em Guarabira. Mas essa passagem, como é que o governo chama? É... Travessia Urbana. Travessia Urbana. A Travessia Urbana da cidade de Itapororoca era uma vergonha, vergonha, mas aí o DR foi lá e está resolvendo o problema, viu, Pereira? Show de bola. Quem ganha a população. Quem ganha a população. Aí um cidadão, amigo meu, passou lá, porque ele tem uma propriedade lá, e disse, eu vou mandar o vídeo para você, que o pessoal está aqui consertando, disse, você é foda mesmo. Não é que você reclamou lá e aqui estão resolvendo a questão da estrada, da passagem, da Travessia Urbana aqui de Itapororoca? Quem ganha é a cidade, a população. Que legal. Porque a prefeita lá é de uma incompetência sem limites, né? Então, Coxinha vai mostrar, ele já está mostrando, ele fez, inclusive, um vídeo para mim mostrando lá a situação da estrada. Esse vídeo aí, né, Coxinha? Tem áudio no vídeo? Se tiver áudio, Coxinha, melhor, porque aí a pessoa narra na hora que ela passou lá na cidade de Itapororoca. Tem áudio, né? Então, bota aí, Coxinha, o áudio dela. Bota aí. Aí, depois eu digo quem é a pessoa. Bota aí, Coxinha. Bom dia, Delto. Bom dia, Pereira. Bom dia, Coxinha. Mandando aí esse vídeo aí de agradecimento aí pelo apelo feito no seu programa esta semana, na saída da cidade de Itapororoca para Guarabira, onde o DR, por se tratar de uma rodovia estadual, veio e atendeu o apelo aí feito pelo seu programa. Muito obrigada e um bom dia. Valeu, Gabião. Sabe quem é esse aí, Pereira? Não. Não conheceu a voz, não? Não, fiquei pela voz, não. O empresário Carlos Magno. Ah, tem negócio ali naquela. Que é o primeiro-ministro aí da cidade de Itapororoca. Eu chamo ele de primeiro-ministro, porque ele é um grande empresário aqui em João Pessoa, proprietário da Concreforte. E aí, na cidade de Itapororoca, ele tem um empreendimento chamado Duto Forte, na cidade de Itapororoca. Aí ele fez o vídeo e mandou para mim de que estão resolvendo o problema. Que legal. Não é bom, Pereira? Que legal. É bom. Tenho aí um outro vídeo, eu vi o meu caro Coxinha aqui, que foi o professor Ricardo Lafon. Eu não vi o vídeo ainda, mas eu vou colocar o áudio e Coxinha prepara o vídeo para a gente ver aí no ar, na plataforma do YouTube para quem está assistindo. Mas eu acho que é alguma coisa relacionada à praia. A praia aqui em João Pessoa. Professor Ricardo Lafon, fala aqui na POP. Bom dia, Adelton, bom dia, Pereira, bom dia, Coxinha. Satisfação falar com vocês. Adelton, eu já ia fazer isso há muito tempo, né? Mandar para você um vídeo de um absurdo que eu acho. Fala-se tanto em combate à dengue, aquilo tudo, da conscientização das pessoas. Mas quando eu estou sempre caminhando com minha cachorrinha, logo cedo, a gente observa aqui no antigo Aeroclube, uma cena que é lamentável e o poder público não toma providência. Vou mandar um vídeo para você ver. Olha aí o vídeo, é o que ele mandou. É uma lagoa, né? Ali no antigo Aeroclube. É na praia, porque ali é na praia do Bessa, né? No bairro do Aeroclube, aqui na cidade. É um criadouro. Eu vou falar, em praia, o que chamou a atenção de muita gente ontem na praia de Cabo Branco, aliás, na extensão da orla de João Pessoa, foi uma onda de água vermelha, de maré vermelha. Pois é. Maré vermelha. Muita gente ficou assustada, ficou preocupada. Aquilo ali sabe o que é, Pereira? Era algas. São algas. Agora ali também tem muita, muitos coliformes fecais. Não, 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 tinha gente dizendo aquilo ali, sabe? É menstruação de baleia. Ô, tem nenhuma menstruação de baleia. O pessoal tirando sarro de toda a situação. Brincando. Mas segundo alguns especialistas, aquilo ali se chama uma proliferação de algas, né? Que provoca aquele tipo de fenômeno na maré. Inclusive, agora, aconselho que quando estiver acontecendo ali, não entre para tomar banho, porque dá uma reação de alergia, inclusive com muita coceira. Lá ele disse que já aconteceu em Pernambuco e muitas pessoas tiveram que ser levadas a hospitais, entendeu? É. É uma coisa normal. Isso tem muito a ver com a temperatura da água, a temperatura que está mudando, inclusive. Fenômenos que acontecem em marítimos, né? Exatamente. Pereira, termina hoje o prazo para a filiação partidária para quem deseja disputar as eleições municipais de 2024. Mas eu e Pereira aqui, eu acho que a gente concorda nisso, que eu não vou ficar aqui especulando sobre quem foi para cá e quem foi para lá. Vamos deixar para segunda-feira. Porque termina o prazo hoje, né? Para os vereadores, terminava ontem, né? Exato. Para os vereadores que... Mudança de partido, sem perder mandato. Para mudar partido, sem perder mandato. Então, vamos deixar para segunda, porque a gente faz um balanço no programa da segunda, né? É, questão de domicílio e candidaturas, para quem termina hoje. Porque esses caras não dormiram ontem, eles passaram dia praticamente... E a própria justiça eleitoral dá, inclusive, essa flexibilidade que o cara tem o prazo para proceder com aquilo que está no calendário, mas tem um prazo também para justificar e apresentar na própria justiça eleitoral. Exatamente. Então, acho que na segunda ou na terça-feira isso aí já vai estar disponível, a gente vai ter uma radiografia. Agora, na Câmara Municipal, aqui em Jô Pessoa, a previsão de que pelo menos 15 vereadores mudem de partido. É, 15 vereadores mudando de partido era a previsão, né? Um total de 27, né? Exatamente. Ou seja, mais de 50%. Agora, Pereira, daqui a pouco, daqui a pouco aqui no programa... Por exemplo, tantas mudanças, porque o Marcílio Lacerda, que é candidato, pré-candidato a prefeito, lá em Conceição, já mudou de partido. É, eu sei, mas ele me disse que ia para o Republicanos. Isso, foi para o Republicanos. Muito bem. Para disputar a eleição lá contra... O sobrinho. O sobrinho. O sobrinho. É, contra o sobrinho. Ontem, o Emerson Mofi, inclusive, estava dizendo, eu ouvi ele dizendo aqui, eu estava com um amigo e ele ligou, para dizer que lá em Juazeirinho vai ter uma confusão política também lá, que lá é... a prefeita lá é a filha de Genival Matias. Sim. Se não me engano, o nome dela é Ana Virgínia. E lá o tio dela, que é Bevilaco, aqui já foi prefeito, resolveu apresentar um candidato contra ela. É porque ele não pode. Porque o Bevilaco não pode, é ficha suja. Ele é ficha suja. O Bevilaco é ficha sujíssima. Isso. Aí não pode disputar, mas parece que vai botar um parente dele lá, não sei quem. Que é muito comum, né? É, que é muito comum para disputar contra a sobrinha. Tu já imaginou? É. Só pode ser muito bom esse negócio de ser prefeito, viu, cara? Que é todo mundo querendo. É, realmente o nome da prefeita lá de Juazeirinho é Ana Virgínia. Não é? Ela é filiada, pelo menos ganhou a eleição pelo Avanto. Não sei onde é que ela está hoje. Deixa eu falar aqui uma outra coisa, viu, Pereira. A meteorologia está prometendo muita chuva para hoje. Inclusive, no interior da Paraíba, no sertão, por isso momento. No interior da Paraíba, Pernambuco, Cerrado. No Agreste, no sertão, tá certo? E essa chuva se confirmando, inclusive, lá na nossa região do Alto Sertão, viu, doutor Adeus? Exatamente. Muita chuva mesmo. É. Está superando toda a expectativa do evento. Eu já estou adiantando aqui algumas informações. Uma outra informação, Pereira, que ontem chamou a atenção aqui, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, foi a mobilização que a Polícia Militar do Estado da Paraíba fez ontem para encontrar as gêmeas do Valentina. Mas eu não acompanhei. Camila de Lourdes e Catarina de Lourdes. As duas têm 30 anos, claro. São advogadas. Saíram. Depois da academia, entraram em casa. Trocaram a roupa. Saíram com uma pessoa que não se conhece. E aí, passou, passou, passou e nada delas chegaram em casa. Bem ligaram o telefone, né, menino? Saíram à noite, passaram a madrugada toda, aí passaram o dia inteiro, aí quando a família viu que elas não estavam dando notícia para casa, a família comunicou à polícia e a polícia fez ontem um trabalho danado para poder encontrar as gêmeas. Encontraram o carro, identificaram o carro estacionado lá de Manaíra. Lá de Manaíra. Foi, começou por aí. E aí a família desesperada, procurando pelas gêmeas. E as gêmeas numa farra. Foram chegar já à noite, passaram... 24 horas. 24 horas. Fizeram um virote. Rapaz, não é brincadeira não. Você mobilizar a polícia da Paraíba, de João Pessoa, da região metropolitana, para encontrar as duas bacanas. Agora, duas advogadas com uma idade suficiente de ter responsabilidade diante de uma situação de violência, de criminalidade, de suspeitas que existem na cidade, não era? Com a cidade violenta. É, violenta. Tranquilidade. Olha, nós vamos desaparecer nessas 24 horas. Não, e pior, foi a alegação delas. Não, a gente... O telefone caiu a bateria e a gente não conseguia contato com os familiares. Não podia pegar o telefone de um amigo, de uma outra pessoa e dizer, rapaz, eu estou precisando ligar para a minha mãe para dizer que eu estou aqui. Esse desaparecimento precisa ser ligado. Deixa de safadeza, viu? Coisa boa não estavam fazendo. Coisa boa vocês... Pô, quer dizer, poderia até ser boa para elas, né? Para elas, né? Para elas, né? Aí, aí para quem está assistindo aí a plataforma no YouTube, está certo? Está a foto aí que Cochinha está botando das duas bacanas, viu? São bonitas elas, viu? É, estão sendo conhecidas agora como as gêmeas do Valentina. Olha, se não eram conhecidas, ficaram, né? Hein? Se não eram conhecidas, ficaram, né? Ficaram. Bom, tá bom, Cochinha, 6h37min, agora 6h37min, mandar um abraço aqui para o Pastor Mazinho. Estão me dizendo aqui, ele está me dizendo aqui, Adelton aqui é da padaria Suelen e Marcos Moura. Marcos Moura é Santa Rita. Adelton manda um alô para o Pastor Mazinho, que hoje está de aniversário. Está fazendo aniversário, o Pastor Mazinho. Conhece ele, Cochinha? Você que é o cara que conhece... Eu conheço vários Mazinhos. É, mas esse aí é o Pastor Mazinho, que ora por você. Eu conheço, então conheço ele, de Marcos Moura. Pronto, é o Pastor que ora para o Cochinha. Ora e mais para o Cochinha, que ele está precisando. É muito boa oração. André Creazola, fala aqui na Pop. Bom dia, Adelton. Bom dia, Pereira. Bom dia, Cochinha. Bom dia, ouvintes da Pop. Aqui, André Creazola falando. Meu amigo Adelton, prepara uma bandinha especial para o homem, que é meu exemplo de vida, é meu exemplo de honestidade, é meu exemplo de trabalho, que é meu pai hoje. Seu Tarcísio Perazzo. Olha, Adelton. Fazendo hoje 72 anos, aquele abraço para o meu pai. Saiba que dizer eu te amo para o senhor é uma coisa clichê para nós, né? Amo muito o senhor, o senhor sabe muito bem disso. Ele admiro demais, o pai que você é. E muitos anos de vida ao nosso lado. E saúde, que graças a Deus o senhor tem para dar e vender. Um abraço para o senhor. Estou chegando aí na sua casa para tomar café da manhã. Eu sei que o senhor está ouvindo aí, Adelton. Um abraço, meu amigo. Daqui a pouco eu cheguei para dar um cheiro bem grande na sua carequinha. Um abraço. Valeu, campeão. 6 horas e 39 minutos agora, Creazola. Um abraço para o seu pai aí, aniversariando hoje. Mandar um abraço aqui para o doutor Remo Soares, que é irmão do doutor Romulo Soares. São gêmeos, inclusive. E o doutor Remo está me dizendo aqui que está assistindo o nosso programa agora, nesse momento, que ele gosta muito aqui do programa. E ele disse, olha, estou aqui ouvindo essa grande audiência devido à credibilidade de vocês. Amanhã, que é domingo, ele vai correr a Maratona de São Paulo, 42 quilômetros. Já estou cansado só em falar. 42 quilômetros o doutor Remo vai correr a Maratona amanhã, lá em São Paulo. Olha aí. Bacana, viu, doutor Remo? Aproveite bem aí, porque a pessoa que vai correr esse tipo de coisa, é porque gosta mesmo, né? É. Gosta, ama, gosta. E está preparado, né? E está preparado. Não é fácil. Mandar um abraço aqui para o doutor... Mandar um abraço aqui para o doutor Carlão, que é médico aqui em João Pessoa. Sim, o doutor Remo é médico. Também. É. E o doutor Carlão também é médico. E o doutor Carlão está me dizendo, Adelton, tudo bem? Também usei o Adelton Card ontem na ótica Cairóis da Epitácio. E ele está me dizendo que esteve lá na ótica Cairóis da Epitácio Pessoa. Para quem não sabe, a ótica Cairóis do meu amigo Wagner tem dois endereços aqui em João Pessoa. Tem um endereço que fica aqui ao lado, na rua lateral do mercado de Mangabeira. E tem também uma ótica Cairóis que fica na Epitácio Pessoa, ali no posto 99. E foi lá nessa unidade do posto 99 que o doutor Carlão fez igualzinho eu fiz. Pereira fez, Coxinha fez, Eunice fez, Mário Luna fez. Um monte de gente está fazendo, que é ir fazer óculos com o Wagner da ótica Cairóis. E o doutor Carlão está me dizendo aqui, Adelton, estive lá, excelente o atendimento da Priscila, que é a atendente lá, que é funcionária lá. E ele está dizendo aqui Jardilene, mas eu acho que não é Jardilene, é Jaliene, que é a esposa do Wagner, que fica lá inclusive, lá na ótica. Porque eu acho que é isso. Não sei se tem uma funcionária lá chamada Jardilene, não. Eu sei que a esposa do Wagner é a Jaliene, né? Não é isso, Coxinha? Pronto. Acho que é isso. Bom, um abraço, viu, querido? Um abraço aí para o doutor Carlão. Está sempre ligado aqui com a gente. Júlio César, aqui na POP também. Bom dia, Adelto. Bom dia, Coxinha. Bom dia, Pereira. Adelto, Pereira, a nossa Paraíba está bem de político, né? Nós temos políticos aí muito preocupados com a Paraíba. Eu vi os políticos que estão preocupados com o Cabedelo, os políticos que estão preocupados com o João Pessoa e os políticos que estão preocupados com o Santa Rita. É uma briga danada. O poder legislativo municipal deve ser muito bom, porque se somos todos brigando por esse poder, ou realmente eles estão preocupados com o povo? Júlio César do Gás, viu? Bom dia. Valeu, campeão. Um abraço para você. Obrigado aí pela participação. Raimundo do Frete, aqui na POP também. Bom dia, Adelto. Raimundo do Frete, Campina Grande. Como diria o doutor Clóvis de Melo, a macaxeira sumiu, o caso dessas gêmeas. É isso aí, Raimundo. Um abraço, um abraço para o pessoal de Campina Grande. Campina Grande que nos escuta aí pela rádio POP Cariri. 101.1 é a frequência aí da rádio em Campina Grande. Clóvis de Melo, Pereira, já ouviu falar? Sim. Clóvis de Melo era da rádio Caturité, lá em Campina Grande, AM, no momento áureo do rádio AM de Campina Grande. Clóvis de Melo, saudoso Clóvis de Melo. Trabalhei com ele, viu, Pereira? Foi. Lá na rádio Caturité, eu conhecia demais o Clóvis de Melo. Pois é. Bom dia, Adelto. Saudade, viu, de Campina. Deixa eu só passar o número aqui, o meu número, para você que é aí de Campina e que escuta aqui o programa. Se quiser passar mensagem de áudio, mensagem de áudio aí de um minuto e meio, dois minutos no máximo, ou então passar uma mensagem de texto. Você que está me escutando aí em Campina, tá? É o 996-422-2425. 996-422-2425. Bote o seu telefone, é meu telefone, esse número de telefone na sua agenda, porque esse telefone, inclusive, é o telefone que você pode participar aqui do nosso programa. Fala, Pereira. Deixa eu me atender aqui o poeta Zé da Pensa e Sapien. Sei, sim. Fernando Moura, né? Claro. Pedindo para a gente informar que, com o tema central, autistas, artistas, a Fundação Casa de José Américo, da qual ele é o presidente, e a representação do governo do Estado, tem a quinta edição do Encontro Integrado de Consciência Autista, que acontece durante todo o dia de hoje aqui em João Pessoa. Esse evento será nas dependências da Escola Técnica Estadual aqui de João Pessoa, que fica no bairro de Mangabeira, na Avenida Hilton Souto Maior e nas proximidades do Shopping Mangabeira. A gerente executiva do Museu Casa de José Américo, Janete Lins Rodrigues, destaca que o fato da Fundação José Américo participar do evento significa potencializar a missão que a instituição tem assumido de contemplar a inclusão. Muito bem. Luiz Pedro, fala aqui na POP. Bom dia, Adelton. Adelton, quem fala aqui é um morador de Bahia e uma pessoa que presta serviço em Bahia, porque, como poucos, eu gosto de correr aqui dentro. Eu queria deixar uma mensagem a doutor Jean Nunes e a Sérgio Fonseca. Dizem a doutor Jean Nunes que, se ele quisesse fazer manchete, ele tinha feito jornalismo. E não só diga assim, ontem ele disse em Heron, em alguma coisa, vamos dar a resposta. Eu espero que dê mesmo, viu? Doutor Sérgio Fonseca, eu espero que dê mesmo. Porque em Bahia, esse batalhão que tem aqui em Bahia, não consegue suportar o que está acontecendo dentro da cidade de Bahia. Em Bahia, Adelton, tem que ser colocado aqui no mínimo três meses o batalhão de choque, duas vezes maior do que esse batalhãozinho que é o de Bahia, que é do tamanho da POP. É quase nada, tem quase ninguém trabalhando. E tem uns caras aqui de Bahia que vão a uma confusão pra dentro de casa, é? Então, doutor Sérgio Fonseca, doutor Jean Nunes, governador, pare de fazer política e chame esses homens pra conversar. E bota o choque, operações especiais, o BOP, a molesta 4 dentro de Bahia, pra ver se em três meses tu não resolve. Por quê? O batalhãozinho que tem em Bahia não consegue dar suporte. Agora, pra criar, pra fazer manchete, já tem jornalista demais na Paraíba. Ei, tu tá certo em tudo, viu Luiz Pedro? Só fez uma comparação que eu não gostei. Dizendo que o batalhãozinho lá de Bahia é do tamanho da POP. Respeita a POP, homem. Pelo amor de Deus. E lá não é batalhão, é companhia. É, lá é uma companhia de polícia que precisa realmente de uma atenção do governo do estado da Paraíba, das forças de segurança, viu? Porque Bahia tá tomada pelos bandidos, viu? É bandido em tudo que é canto de Bahia, viu? E depois do que aconteceu, foi que se tiraram a cidade. Foi. Com a ação policial. A bandidagem lá tava tomando conta de tudo, viu, coronel? Coronel Sérgio, meu amigo, e secretário Jean Nunes. E aí o Luiz Pedro tem razão, não adianta ficar nessa discurseira, não. Tem que armar um plano estratégico aí pra cidade de Bahia, que é a cidade hoje, sem dúvida, mais violenta da Paraíba. Tanto é que mataram um policial ontem. Até ontem. Foi. Certo? Tá na hora de fazer alguma coisa. Agora, Luiz Pedro, respeita a POP. A POP é hoje. Rádio grande, amigo. Nós estamos hoje entre as maiores. Não faça mais essa comparação, não. Não faça mais essa comparação. Outra coisa, aqui tem comando, viu? Eu acho que ele comparou do tamanho do prédio. Não, não tem esse negócio, não. Não, não, não. Não vem a querer defender não aqui, que tu fica querendo passar a mão em coisa. É, não. Olha, o prédio aqui da POP é o melhor prédio de instalação de rádio. Qual é a rádio que tem um prédio aqui como a gente tem? É. Diz aí, Bessi, tu que anda pelas rádios. Aí fica falando besteira. Não, só que prédio aqui é show. Hein? Então pronto. Show, grande estrutura. Então pronto. Grande estrutura nós temos aqui e a rádio POP não é rádio pequena não. Ar-condicionado que funciona, que já... Ah, a rádio funciona. Eu até baixei aqui as paletas do bicho aqui, que é pra gelar pro bar, pra baixo, que ninguém aguenta. Eu vou vir de pantufa agora. Vou trabalhar de pantufa agora. A rádio POP não é rádio pequena não, rapaz. Tá certo. Respeita a gente, viu? Dois andares, viu? E o maior laude que tem. Outra coisa, eu lhe garanto, viu Luiz Pedro? Lhe garanto e garanto pra todos os nossos ouvintes, a rádio POP de João Pessoa hoje está entre as maiores rádios de João Pessoa. Das três maiores rádios de João Pessoa. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Com certeza. Tá entendendo, Luiz Pedro? Entre as três maiores rádios de João Pessoa. Entendeu, Pereira? É ou não é? Tenho certeza. Me defenda, Pereira. Tenho a menor dúvida. Temos um laude que comporta uns 70 pessoas. Nós já rachamos aquela polarização que tinha, né? Nós já... Nós já rachamos. Nós já entramos no meio, cortando. Luiz Pedro disse tudo certo. Agora só não gostei da comparação. É, Luiz Pedro, eu vou ficar contra tudo. Tenente André aqui na POP. Bom dia, meu amigo inesquecível, Adelton Alves. Bom dia, Jair de Cachoeira. Bom dia, Costinha. Adel, tá vendo aí como ele tá? Pereira, todo cabisbaixo. Diz que não tem nada a ver com Botafogo e Souza. Ele sabe, né? Que se se manifestar, o Botafogo pega. Peraí, cadê o Tenente André aqui? Peraí, que ligaram aqui na hora que tava no ar. Peraí. Caramba, sim. Ele foi pro Engenhão e por um tiquinho de nada, o Botafogo não foi campeão. Tudo obra e graça de Pereira. Porque aí, meu amigo, aí seca pimenta dentro d'água, viu? Mas é assim mesmo, cabeçal. Então, remember me, é nóis. Valeu, valeu, Tenente André. Grande abraço. Obrigado aí pela participação. Luiz Pedro tá brincando aqui, dizendo que se a Reni fosse a diretora lá, como é que se diz? A comandante lá da polícia lá de Bahia já tinha resolvido aquele problema lá, viu? Ele quer se redimir. Ele tá querendo se redimir aqui. Não adianta não, viu, Luiz Pedro? Tô brincando com você, viu, cara? Tô é um ouvinte aqui. O Luiz Pedro é um ouvinte nosso de muito tempo. É um ouvinte nosso aqui, muito querido, inclusive, aqui da Rádio Pop. Tem um negócio, um detalhe interessante. A Pop, viu, Luiz Pedro? A Pop hoje tem ouvintes da qualidade do Luiz Pedro. Só escuta a Pop, sabia? Ele escuta a Pop de 5 da manhã aqui até 7 da noite, quando a gente fecha aqui a nossa programação de jornalismo. Mas é 7 da noite não, 8 da noite, né? Porque tem o programa de esporte também, né? Durante a semana. E ele é do tipo que o rádio dele tá o tempo todo ligado na Pop. Não para. É o tempo todo ligado na Pop, tá bom? Luiz Pedro, grande abraço, viu, meu irmão? Obrigado aí por tudo. São 6h51 agora. Pereira, vamos começar a fazer o sorteio? Qual? O sorteio. Vamos sortear. Vamos sortear 5 piques. Vem pra cá, vaqueiro. Trabalhar aqui. Vamos fazer o sorteio. Primeiramente, 5 piques pra região de João Pessoa. Região de João Pessoa e Grande João Pessoa. Tá certo? 5 piques que a gente vai sortear com 30 ligações, viu, Pereira? Certo. 30 ligações. Vamos sortear 5 piques de 200 reais, viu, Neto Lelis? Depois mande um pique pra mim. Certo? E vamos também sortear uma fritadeira airfryer, uma oferta aí do armazém Paraíba. E também vamos sortear um ventilador, um Pereira de Céu, que é um ventilador mesmo, de verdade. Uma máquina, né? Uma máquina, né? Aí, quando chegar lá pertinho ali das 8 horas, a gente vai fazer o sorteio pra Campina Grande. Só pra Campina Grande, pra região. Mas vamos começar aqui pro João Pessoa. Primeiramente, os piques. Tá. Outra coisa, não liguem pra mim, porque eu não coloco o nome de ninguém na lista pra participar, tá? A ligação tem que ser feita para o telefone 21-78-89-89. 21-78-89-89. Coxinha, vamos liberar o telefone, Coxinha? Já tá liberado, Coxinha? 21-78-89-89. Você vai dizer o bairro, tá certo? E vai dizer também o seu nome. O nome e o bairro, tá certo? Pra gente começar a fazer o sorteio. Vamos lá, Coxinha. Primeira ligação, Luan. Prepara aí, Coxinha. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Luciano Cabral, do bairro das indústrias. Luciano Cabral, do bairro das indústrias. É o primeiro aí, a colocar o nome aí. Vamos lá. Outra ligação, Coxinha. No 21-78-89-89. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Com quem? Ari de Rio Tinto. Grande ouvida aí, né? Ari de Rio Tinto. Ari de Rio Tinto, Pereira. Bota aí. Outra ligação. Meu caro Coxinha. Vamos lá. Alô, bom dia. Bom dia. Camile de Mangabeira. Camile... De Mangabeira. De Mangabeira. De Mangabeira. Camile de Mangabeira. Bota aí, Coxinha. Bota aí, Pereira. Mais uma ligação. Alô? Vamos rápido, Coxinha. Alô, bom dia. Alô? Oi. Alô, bom dia. Com quem? Alô. É Luciano Moreira, aqui dos bancários. Luciano Moreira, dos bancários. Mais uma ligação. Bota aí, Rani aí. Valeu, meu irmão. Um abraço. Mais uma ligação, Coxinha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem? Com o Sinel e Cristina, do Cristo. Repita seu nome, por favor. Sinel e Cristina. Sinel e Cristina. Cristina. Do Cristo. Do Cristo, do bairro do Cristo. João Pessoa, vai, Coxinha. Mais uma ligação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô? Com quem falo? Ednaldo de Tibiri 2. Ednaldo de Tibiri 2. Chorra, Tibiri. Ednaldo de Tibiri 2. Mais uma ligação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem falo? Ayrton Mangabeira 4. Ayrton Mangabeira 4. O telefone para você ligar é o 2178-8989. Só o sorteio agora, neste momento, só para João Pessoa e região metropolitana de João Pessoa, né? Muito bem. Veja aí que aí o Rio Tinto, o Ari já ligou. Mais uma ligação. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Antônio Fernando de Jaguaribe. Antônio Fernando... De Jaguaribe. De Jaguaribe. Do bairro de Jaguaribe, aqui na capital paraibana. Mais uma ligação. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Marco Aurélio do José Américo. Marco Aurélio do José Américo. Mais uma ligação, Coxinha. Alô, bom dia. Bom dia. Caio do José Américo. Caio. Caio, Caio do José Américo, não é isso? Motorista de aplicativo. É, Caio do José Américo. É motorista de APP, é? É. Pronto. Mais uma ligação. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Paulo do Geisel. Paulo do Ernesto Geisel, aqui na cidade de João Pessoa. Muito bem. Mais uma, Coxinha. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Gonçalves de Mangabeira. Gonçalves de Mangabeira. Valeu, Gonçalves. Grande abraço, meu irmão. Mais uma ligação, Coxinha. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Com L dos bancários. L da? Isso. L da dos bancários. O seu L da é com H ou com E? Com E. L da. L da dos bancários. Muito bem. Mais uma ligação, Coxinha. Alô, bom dia. Bom dia, Adel. Com quem falo? Cristiano Santos de Mangabeira. Cristiano Santos de Mangabeira. Do bairro de Mangabeira, onde fica aqui a sede da Rádio Pop FM de João Pessoa. Prédio mais bonito de João Pessoa, de Mangabeira. Diga aqui, Coxinha, que é o prédio mais bonito. Lindo, lindo. Diga aí, aqui não é rádio pequena, não. Rádio grande. Grande. Dois andares. Tem um lounge que cabe 80 pessoas. É. Sentados, né? Nem em pé. Muito bem. Vai, Coxinha. Mais uma ligação. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Sara do Bessa. Quem? Sara do Bessa. Sara. Do Bessa. Do bairro do Bessa, aqui em João Pessoa. Mais uma, Coxinha. Alô, bom dia. Quantas já tem aí, Pereira? Ligaram 15. Bota mais 15. Vamos botar mais 15, Coxinha. Rápido. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Com o Carlos. Do Cidade Vida, no bairro da Vendê. Repita aí seu nome aí, sua graça. É Carlos. Ah. Aqui do Bairro da Vendê. É Carlos de que, Carlos? Carlos Antônio. Carlos Antônio. Do bairro. É. Do bairro das indústrias, BDI. Mais uma ligação. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? José Alves, do Recanto do Poço. José Alves. Do Recanto do Poço. Cabedelo. Exato. Exatamente. Um abraço para todos aí em Cabedelo. Grande audiência do nosso programa aí na cidade. Mais uma ligação. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Pedro Augusto. Valentina Figueiredo. Pedro Augusto do Valentina de Figueiredo. Valeu, Pedro. Conhece as gêmeas? Ah, é a coxinha. Calma, coxinha. Porra, coxinha. É, Valentina de Figueiredo. Tem que conhecer essa gêmea. Você não conhece. Vai, vai, coxinha. Mais uma ligação. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Com Gil de Ilson, do Geisel. Gil de Ilson. Gil. Gil de Ilson. Do Geisel. Gil de Ilson. Gil de Ilson do Geisel. É o famoso Gil do Geisel. Gil do Geisel. Muito bem, cara. Um abraço, vai. É, coxinha, mais uma. Alô, bom dia. É Francisco do Rangel. Francisco do bairro do Rangel. Como é o nome dessa rua principal aí do Rangel, a rua do começo? É, é, 2 de fevereiro. É o quê? 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. A rua de começo, passei lá as caras lá, viu, Pereira? É. Não brinque com o Rangel, não. Alô, mais uma ligação. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Neuza Maria, do Alto Mateus. Neuza? Leda. Leda. Do Alto Mateus. Mas seu nome é Leda mesmo, na identidade? É, Leda Maria. Leda Maria. Leda Maria. E que bairro é? Alto do Mateus. Alto do Mateus. Mais uma ligação, coxinha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? É Alto do Mateus. É quem? Heraldo de Tambaú. Heraldo de Tambaúzinho. Seu Heraldo é com H ou com E? Com E. Com E. Heraldo. É Tambaú ou é Tambaúzinho? Tambaúzinho. Tambaú. Tambaúzinho. Tá, mais uma ligação, coxinha. Alô, bom dia. Bom dia. Oi. É Dilson Pereira do Alto do Mateus. É Dilson Pereira do Alto do Mateus. É de Cajazeiras, ele. É Dilson Pereira do Alto do Mateus. Esses Pereira, tudo de lado, de ladinho. Ó, tá aí o número pra você ligar pra participar. Tão me perguntando aqui qual o telefone. Pô, tá na transmissão aqui do YouTube, tá o número do telefone aqui, do Popfone. Do telefone que a gente tá usando aqui pro sorteio. 21, 78, 89, 89. 21, 78, 89, 89. Mais uma ligação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem falo? Maria José. De onde? De Mangabeira. Mangabeira 4. Maria José de Mangabeira 4. Muito bem. Mais uma ligação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem falo? Bom dia. É, Lúcia Guedes, Tibiri 2. Lúcia Guedes de Tibiri 2. Chora, Tibiri. Muito bem. Mais uma ligação. Alô, bom dia, Coxinha. Alô, bom dia. Bom dia. Vital Macedo de Miramar. Vital Macedo de Miramar. De Miramar. Do bairro de Miramar. Das Muriçocas de Miramar. Mais uma ligação, Coxinha. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Fábio Pontes. Do Geisel. Fábio Pontes. Do Geisel. Do Ernesto Geisel. Muito bem. Tá vendo? Toda a cidade ligada aqui no Paraíba agora da Pop FM. Tá vendo, vaqueiro? Aí tu fica chamando a rádio, dizendo que aqui é rádio pequena. Mas tá. Vai, vai, Coxinha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Com quem falo? Donizete. 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 Donizete, bom dia. Muito bem. Donizete de que bairro, Donizete? Valentina de Figueiredo. Do Valentina de Figueiredo. Você conhece as gêmeas? Não, não. Não. Não queira conhecer, viu? Não queira conhecer, viu? Donizete, um abraço, meu irmão. Um abraço para todos aí no Valentina de Figueiredo. Grande bairro da nossa capital. Quantos falam? Duas últimas ligações. Duas últimas ligações aqui, viu, Coxinha? Ai, tu lasca a Donizete. Donizete deu um pulo. Eu não conheço ninguém. Ele ficou assustado com a pergunta. Eu não conheço ninguém. Eu sou novato. Eu sou novato. Mais uma aí, Coxinha. Alô, bom dia. Bom dia. Como quem fala? Hernande de Tibiri 2. Peraí, deixa eu ver se... Hernande. 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 Seu nome é com H ou com E? Com E. Com E. Hernande de Tibiri 2. Última ligação. Já três ligações de Tibiri. Hoje eu vou estar em Tibiri. É, Tibiri está inteiro, Tibiri, cara. Como é que pode, Tibiri? Hoje botou para quebrar, viu? Vou estar hoje à noite lá em Tibiri. É, vai lá. É, Coxinha vai para lá hoje. Que hora é a tua transmissão lá? Seis horas da noite. Leva a Tchela, porra. Tu tem que entrevistar a Tchela. Tchela fora do estúdio, viu? A Tchela está rica, viu? Tá, tá. Tchela está rica nas redes sociais, viu? Chora, Tibiri. Depois eu vou trazer uma foto de agora ou de antes para mostrar o pessoal aqui. É, ela está rica, viu? Só não fica, ninguém fica feio mais, Coxinha. Só fica feio para o povo, viu? Última, última ligação. O vaqueiro, como está bonito? É. Mais uma ligação, né? A última, vai. Alô, bom dia. Bom dia, Adelto. Bom dia, Vinícius. René Aquino dos Bancários. René Aquino dos Bancários. Fechou aí. Fechou. 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 Trinta ligações. Fechou. Tá vendo aí, vaqueiro? Trinta ligações. Mande um recado aí, mande um recado aí para o povo do Armazém Paraíba que eu vou começar a chamar aqui os ganhadores, viu? Chama aí, vai lá. Vai lá, vaqueiro. Vamos embora, vamos embora. Bom dia, olha só. Trinta pessoas aí ligaram, né? Essas trinta pessoas que ligaram, tudo tem pertinho, Armazém Paraíba. Tem aí. Tu acha a rádio pop pequena ou grande? Não, acho grande. É. Primeiro que eu acho o prédio bonito, né? Sem demagogia, eu acho o prédio bacana. É o mais bonito de uma pessoa, diga. Não fique com medo de dizer, não. Não, não fique com medo dos outros, não. Você não vai nas outras emissoras? Não, não me queira me comprometer, porque assim, eu frequento todas em João Pessoa, Mas diga qual é o lugar mais bonito que tem. Mas o prédio é bonito, o prédio é bonito. E os cabos que apresentam o programa aqui, são bonitos ou são feios? São brutos. São brutos. São brutos igual aquele lá do Armazém Paraíba, no interior. Mas são gente boa, né? É bom esse programa aqui, a gente tem uma reflexão muito bacana, tem um feedback muito bom, graças a Deus. Aonde eu vou, aonde eu vou, sem demagogia nenhuma, sem babança nenhuma, aonde eu vou, todo mundo comenta. O vaqueiro da pop, o vaqueiro lá de Adel, tem que dar um vaqueiro... O vaqueiro que senta no colo de Adel. Não, 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 Deus me lembre, sentar em colo. Não me comprometa também em colo, não, que não dá certo pra mim, não. Porque eu sou de origem, raiz, viu, papai? O que que tem no Armazém Paraíba hoje pra gente começar aqui o sorteio? Vamos começar o sorteio e daqui a pouquinho vamos embora. Hoje no Armazém Paraíba tem uma caixa de som, 8 horas da manhã, lojas abertas, o Chico tá com ela aí nas costas já. É uma caixa de som que você anda de cavalo, de jumento, de bicicleta, de moto, pra todo canto. É bacana. E ouvindo o som. Olha aí, essa caixa de som aí com alça para transporte, leve sua música pra qualquer lugar, vai pro riacho, vai pro açudo, vai pra praia, vai pra piscina, então vai com tua caixa nas costas, igual a mochila hoje, por 12 parcelinhas de R$ 61,90. É coisa boa, viu, no Armazém Paraíba. Ó, aí tem um smartphone pra você conectar, que é o Galaxy A05S, 128 GB nessa oferta relâmpago hoje, no Armazém Paraíba, de R$ 999,00 por 10 parcelinhas de R$ 89,90. Pronto, já deu duas aí. Duas, vamos segurar. Então vamos segurar aí, daqui a pouco tu vai ficar por aqui e a gente vai fazer. Vamos fazer o sorteio, Pereira. Vou abrir aqui o Alexa Pereira, presta atenção aí, Pereira, que eu vou abrir o Alexa aqui. Já vou perguntar aqui pro Alexa, vamos lá. Quantas pessoas foram aí, Pereira? Então nós vamos sortear os primeiros cinco piques de R$ 200,00, viu, Pereira? Agora, tá? Então vamos lá. Primeiro piques de R$ 200,00, vamos lá. Prepare o coração. Alexa, diga o número de 1 a 30. Um número entre 1 e 30 pode ser o 5. Pronto. Primeiro número é o 5, Pereira. Diga aí o ganhador. Cinete Cristina, no Cristo. Pronto. Lá vai. Bota aí um círculo aí, bote o piques, bote assim o piques, viu, coxinha? Bote aí, Pereira. Alexa, diga o número de 1 a 30. Um número entre 1 e 30 pode ser o 9. Pronto. Marco Aurélio, no José Américo. Marco Aurélio, do José Américo. Ganhou o segundo piques, viu, Pereira? 200. Vai lá, já foi 400 contas aí, viu? Alexa, diga o número de 1 a 30. Um número entre 1 e 30 pode ser o 3. 3. Número 3. Camille. Camille. Mangabeira. Mangabeira. Eu acho que eu identifico essa pessoa. Arrocha aí, Pereira. Camille de Mangabeira. Ganhou um piques de 200 reais. Mais um agora. Alexa, diga o número de 1 a 30. Um número entre 1 e 30 pode ser o 7. Pronto. Número 7. Ayrton. Também do José Américo. Também. Ayrton do José Américo. Bote aí, piques. Tá faltando um piques, né, Pereira? Isso mesmo. Já foram 4, né? Isso. Mais um de 200 reais. Kovacs tá escutando a gente lá? Diga pra ele lá que manda um dinheirinho de lá pra cá, né? De São Paulo pra cá pra gente fazer sorteio, viu? Neto Leves. Kovacs tá aqui assistindo o programa lá em São Paulo. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Com o Roberto Kovacs, que é o diretor comercial do Grupo Caoa. Bota aí a imagem dele, coxinha. Já tá lá. Olha aí. Tá lá em São Paulo. Tudo bom, Kovacs? Manda aí pelo menos um abraçozinho aí pros nossos ouvintes e internautas aqui da Paraíba, viu? De João Pessoa e de Campina Grande, viu? Ó o homem aí, ó. O homem aí. Diretor comercial do Grupo Caoa. Bom dia, Kovacs. Muito bom dia, pessoal. Tá vendo? O homem tá lá em São Paulo. Daqui a pouco ele fala com a gente. Daqui a pouquinho, viu, Kovacs? Vamos lá. Pereira, mais uma. O último. Mais um último aqui, o último Pix aqui pra região de João Pessoa. Alexa, diga um número de 1 a 30. Um número entre 1 e 30 pode ser o 22. 22, Pereira. Quem é aí o número 22, Pereira? Heraldo de Tambauzinho. Heraldo de Tambauzinho. Pronto. Bota aí Pix do lado dele. Então, essas cinco pessoas que ganharam daqui de João Pessoa, já podem mandar pra mim aqui no meu número de telefone celular, que é o 99642-2425. 99642-2425. Essas pessoas já podem passar mensagens aqui pra mim, inclusive passando a chave Pix. Porque daqui até meio dia de hoje eu já passo Pix de todo mundo que ganhou. Daqui tem João Pessoa. Vamos agora ao sorteio, Pereira. Aqui entra essas pessoas, Pereira. Vamos fazer o sorteio de um ventilador. É entre essas 30 mesmo? É entre essas 30 aqui de João Pessoa. Um ventilador e uma e-fryer. Que são ofertadas aqui pelo Armazém Paraíba, nosso parceiro. Com 56 lojas aqui na Paraíba, Pernambuco, Bahia e Ceará. O vaqueiro tá, inclusive, aqui comigo no estúdio. Vamos lá. O ventilador, Pereira. Vamos lá, o ventilador dos grandes. Que marca é esse ventilador, boy? É Britânia. Britânia. Um ventilador de 40 centímetros. Isso. Pronto. O vaqueiro tá aqui. Alexa, diga o número de 1 a 30. Cadê a Alexa? Alexa. Alexa, diga o número de 1 a 30. Um número entre 1 e 30 pode ser o 22. É, mas aí o 22 já ganhou. Já ganhou. Já ganhou. Vamos passar pra outro. Dá mais chance. Dá mais chance pra outra pessoa. Isso. Alexa, diga o número de 1 a 30. Um número entre 1 e 30 pode ser o 25. Pronto. 25 aí, Pereira. É Lúcia Guedes do Tibiri 2. Lúcia Guedes do Tibiri 2. Tibiri faz calor, viu? É um ventilador, né? É um ventilador. Ela vai pegar esse ventilador aonde? E tem loja em Santa Rita, né? Tem loja em Santa Rita. Santa Rita. Uma loja linda, maravilhosa. É um bairro de Santa Rita. Pronto. Mandada pelo GNT Anderson lá. Pronto. É, como é o nome dela aí, Pereira? É, Lúcia Guedes. Lúcia, depois passa uma mensagem aqui no meu telefone, Lúcia, que é o 996-422-2425. Tá certo? Pra gente resolver a questão aí do ventilador, porque provavelmente ela pode receber. Sim, claro. Ela pode receber lá na loja de Santa Rita, né? Quem é o gerente lá? Anderson. Anderson. A partir das 8 horas. Pois é. Alexa, Alexa, diga o número de 1 a 30. Um número entre 1 e 30 pode ser o 9. Pronto. Pode ser o 9 não. Já é o 9. O 9 não pode. Porque ganhou. Ganhou. Ah, então pronto. Então vamos pra outro número. Alexa, diga o número de 1 a 30. Um número entre 1 e 30 pode ser o 13. Número 13. Vixe, falar do 13, né? Vixe, Maria. Vixe, Maria. Vamos lá. Élida dos bancários. Quem? Élida. Élida dos bancários. Pronto. Élida dos bancários acaba de ganhar uma... É uma loja dos bancários. Isso. Vai pegar com a gerente Glícia. Glícia é a gerente da loja do armazém paraíba dos bancários. Então ela ganhou a fritadeira, não foi? A fritadeira. A fritadeira. A fritadeira. É a fritadeira. É a fria. O ventilador é de Santa Rita. O ventilador é de Santa Rita e ela é a fritadeira. Bota aí do lado, Períba. A fritadeira é fria. Agora lembrar, Élida, pra esses ganhadores... Élida, manda aqui pra mim uma mensagem, viu, querida? Oi. Lembrar pra os ganhadores levar a identidade, o CPF. Ah, pra dar nota fiscal. É, pra fazer a nota fiscal. Pra fazer a nota fiscal. Muito bem. 7 horas e 14 minutos pra cá. Vem pra cá, Neto Leres, que hoje a gente vai tirar direto aqui. Feito cantiga de grilo. Daqui a pouco eu vou fazer o sorteio de 5 picos de 200 reais para Campina Grande, que nos escuta através da rádio Pop Cariri. Mas só pra o pessoal de Campina e da região de Campina. Certo. Entendeu? Além dos 5 picos de 200 reais para Campina, nós vamos também sortear uma fritadeira e um ventilador para Campina Grande também. Tá vendo como eu sou justo? Muito bem. Botei mil reais para João Pessoa, para a Grande João Pessoa e mil reais para Campina Grande. As duas maiores cidades do estado da Paraíba que estão aqui hoje escutando aqui o nosso programa. Bom dia, doutor Neto Leles. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Adelton. Bom dia, Cochinha. Bom dia, Vaqueiro. Bom dia, Pereira. Bom dia, meu diretor, Roberto Kovacs. Cochinha, bota aqui um pouquinho de café aqui pra mim, que eu vou tirar direito aqui. Bom dia, minha Paraíba. Você tá bem, Cabião? Tudo em paz, graças a Deus. Tá tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus. Essa semana eu fui lá na loja da Caoa Fó e cada dia que eu vou lá eu vou ficando mais impressionado com a qualidade dos carros, com os modelos que são colocados à disposição lá dos nossos clientes aqui de João Pessoa e de Campina Grande, né, cara? João Pessoa e Campina Grande, na minha Paraíba toda. O berço do grupo Caoa. Tá bom? Neto Lelis, vamos aproveitar aqui, me diz uma coisa. Hoje é dia 6, né? Dia 6 de abril. No mês de março, bateram a meta? Bateu a meta? Graças a Deus, graças a Deus. Foi um mês difícil para o comércio. Foi realmente um mês atípico, mas graças a Deus, com muito trabalho, nós conseguimos. Muito bem. E pra este mês de abril, o que é que tem? Ah, esse mês de abril está recheado de condições especiais. Conseguimos com a grande negociação entre a Caoa e a Ford Brasil, conseguimos manter taxa zero para a Maverick e Bronco e para a Ranger XLS e graças a Deus nosso portfólio todo pronto à entrega. Quais são os modelos que você tem lá na loja? Diga aí. Hoje nós temos a Maverick, temos o Bronco. Coxinha, bota aí no sistema as fotos dos carros, Coxinha, para a gente ver aqui para o nosso ouvinte que está assistindo aqui pela plataforma do YouTube, para ele ir vendo os carros que o Neto vai falando, porque não são carros, né? São os carraços que eu chamo sempre aqui. É, como um cliente nosso diz, a Ford não tem carro, a Ford tem automóveis. Tem um automóvel, tem automóveis, né? E aí eu que pedi para o Coxinha colocar aqui as imagens dos carros. Vamos lá. Bota aí, Coxinha, arranja que Neto tem disponível lá na Caoa, bota a foto aí, Coxinha vai botar no ar. Olha aí, olha aí que carro. Tem dessa aí lá? Tem, tem a Ranger XLS, nós temos ela na versão 4x4, tem o XLS 4x2 e também tem uma XLT V6. Pronto. Posso botar outro modelo para você falar? Olha aí, que modelo é esse aí que Coxinha vai botar agora aí na tela? Cadê o outro modelo, Coxinha? Olha aí. Essa daí é a Maverick. A Maverick. A Maverick nós temos ela tanto a Lariat, que seria com motor a combustão, com 253 CVs, e temos também a primeira caminhonete híbrida do Brasil, que é a Maverick híbrida, todas também com condições especiais, inclusive taxa zero. Muito bem. Tem mais modelo aí, Coxinha? Tem o Bronco? Esse aí é o Bronco, né? Não, é a Maverick. É a Maverick, né? Não, é o Bronco. É o Bronco, o Ford Bronco. Tá aqui, o Bronco. Ford Bronco temos sim. Esse aí é o que eu pá quero, que é um carraço. Inclusive aquele que quando o Miguel estava dentro, o Tiago ligou, ele com o sistema Ford Pass. Foi. É, Miguel, eu levei Miguel, meu filho, essa semana para conhecer lá os carros. É o seguinte, aí estão pelo menos três modelos da Caoa Fó aqui na cidade de João Pessoa e que esses modelos também estão disponíveis em Capina Grande. Além disso, a Caoa Fó também ainda tem a Território. Temos a Território, temos pronta entrega, pelo mesmo preço de venda direta, Território. Tem a F-150. F-150, pronta entrega. E ontem nós vendemos o nosso quarto Mustang em uma semana. Fizemos o quarto pedido de Mustang ontem. Aí é covardia, né, Mustang? Seis e vinte da noite, no apagar das luzes, o cliente chegou de viagem, ele estava fora do Brasil, correu lá para a loja, sentou com o Raíssa e conseguimos lançar o pedido dele. Fechou uma Mustang. Eu acho que coxinha não tem a foto do Mustang ainda. Bom, enfim, agora você está me dizendo que agora em abril a Caoa Fó já manteve o que? Quais são os benefícios? Taxa zero. Taxa zero. Veículos pronta entrega pelo mesmo valor de venda direta. Pronta entrega com o mesmo valor de venda direta. Isso. E o que mais? E para a última Maverick que eu tenho, versão vinte e três, pacote de revisões grátis e emplacamento total grátis pelo Adelton Card. Caramba, então você está dando tudo. Quer dizer então que o Roberto Kovacs não vai dar mais nada para se comprar? Ah, ele tem uma carta na manga. Ele tem a carta na manga e tem autoridade para isso, né, coxinha? Me traz a imagem aí do Roberto Kovacs que está lá em São Paulo, é o diretor comercial do Grupo Caoa. Roberto, grande abraço, meu irmão. Prazer tê-lo aqui no programa falando para João Pessoa, falando também para Campina Grande porque o Grupo Caoa tem concessionárias aqui em João Pessoa e tem concessionárias em Campina. E as duas maiores cidades, as duas maiores regiões metropolitanas aqui da Paraíba estão lhe assistindo e lhe escutando a partir de agora. Muito bom lhe ter aqui neste sábado, viu, Roberto? Bom dia. Bom dia, pessoal. Prazer é todo meu participar novamente. E é um motivo de alegria, muita festa. Fechamos o primeiro trimestre do ano com recorde de vendas em todos os nossos negócios. Pra vocês terem uma ideia, na rede Ford, a Caoa disparadamente o primeiro lugar no ranking nacional de vendas. 30% acima do segundo colocado. Caoa e Ford, a Caoa e Ford, parceria de gigantes há mais de 45 anos. Com isso, nós conseguimos viabilizar negócios incríveis. Venham pra nossa loja, Campina Grande e João Pessoa, façam o melhor negócio. Neto, eu não te falei ainda, isso que você falou de licenciamento de IPVA na Maveri 23, na nossa última unidade, você faça isso pra toda a linha Ford. Licenciamento de IPVA total por conta da Caoa. Então, pronto. Ele tá me escutando, né, Coxinha? Ele tá autorizando aí tudo que você disse. Ele tá, inclusive, estendendo os benefícios pra toda a linha. Aumentou e muito. Então, pronto. Repita aí o que foi que ele disse aí. Emplacamento total pra toda a linha. De Maveri 23 ou 24. 23 e 24. Isso. Nós somos 23 e 24. Ok. Ô, Roberto, deixa eu aproveitar aqui. Eu acho que a gente, eu acho que eu nunca lhe perguntei isso, mas é importante perguntar. E pra quem não sabe, o Roberto Kovacs, esse que está aí com a gente aí, falando diretamente de São Paulo, ele é diretor comercial do Grupo Caoa. O Grupo Caoa nasceu na Paraíba. Ele é da Paraíba, ele é de Campina Grande, nasceu na Paraíba. Todo mundo aqui na Paraíba já ouviu falar do empresário Carlos Alberto e Oliveira Andrade. E o grupo é um grupo hoje fortíssimo no Brasil. Me dêem mais ou menos aí uma ideia, o tamanho do que é o Grupo Caoa para o Brasil, Roberto. Grupo Caoa. Nós temos duas montadoras de veículos, 150 concessionárias espalhadas pelo Brasil. Das marcas Hyundai, Caoa, Sherry, Subaru e Ford. Estamos presentes nas melhores praças do Brasil. E é o que eu falei pra vocês. Nós temos na Rede Ford, seis concessionárias. Temos três em São Paulo, temos uma em Santos, temos em Campinas, São Paulo, interior de São Paulo. Temos na Paraíba, em João Pessoa e Campina Grande. E conseguimos ser líderes no território nacional. É um negócio incrível. Colocamos 30% na frente do segundo colocado. Temos uma equipe altamente dedicada na linha Ford, com vendas para profissionais. Nós temos o Ford Pro. O Ford Pro são carros profissionais, que arranja XM e toda a linha Transit. Chassis, a van e a furgão. Temos uma gama infinita de veículos profissionais. Além do Ford Blue, que são os carros tradicionais, esses que nós falamos, os carros de luxo da linha Ford. Quer dizer, tem um motivo de sobra pra comemorar. E agora, Neto, a nossa missão é dobrar esse número no próximo trimestre agora. Que começou agora. Tá bom, pessoal? E tenho certeza de um negócio. Caoa forte. Queremos comprar no mercado. Neto, faça qualquer negócio na Paraíba. Venda todos os carros. Vamos embelezar as cidades. Ok? É isso aí, Roberto. Grande abraço, meu irmão. Muito obrigado por ter participado aqui do nosso programa. Por trazer essas boas novas aqui. Inclusive, complementando aí, esse rol de promoções aí, de vantagens, pra você adquirir um carro da marca Ford. Que chegou com tudo, com força, com carros belíssimos. Então, é uma oportunidade que você tem pra comprar carro da Ford aqui na Paraíba. Porque você pode comprar aqui em João Pessoa. Pode comprar em Campina Grande. A Ford, temporariamente, está funcionando na sede da Caoa Tchelra, em Campina. Mas, em breve, ela vai estar em instalações aí, que toda Campina Grande sabe, que conhece. Que é na Avenida Brasília, aí na Severino Cabral, na entrada de Campina Grande. Covax, um grande abraço. É sempre um prazer tê-lo aqui no programa, viu, meu irmão? O prazer é todo meu, pessoal. Fico muito feliz com o convite. Fiquei mesmo, tá? Estamos aqui. Quando precisar, é só me chamar, hein? Estaremos juntos. Um abraço a todo mundo. E boas vendas, Neto. Amém, chefe. Obrigado, obrigado. Valeu. Olha aí, Neto, agora. Tá falando? Pois é. Mas ele aí, ele tá, ele tá falando, ele tá complementando. E tá dizendo aí, boas vendas, viu, Neto? Então, zapando, viu? Pra ir pra lá, pra vender, viu, meu irmão? Lojas abertas agora, a partir das 8 horas, até as 14, e hoje estaremos também no evento do Dia do Jipeiro. Sim. Lá no Parque de Exposição. É, deixa eu aproveitar aqui pra registrar que hoje vai ter um evento aqui que é o Dia do Jipeiro, que é do meu amigo Luciano Finizola. Isso. E esse evento vai acontecer lá no... Parque de Exposição. No Parque de Exposição. E os modelos Fó vão estar disponíveis lá pra você conhecer os modelos Fó. E até marcar a Test Drive, se quiser. Com certeza, não é? E na parte da tarde eu vou aparecer por lá também. Tô combinando aqui com o Neto pra gente aparecer lá pra prestigiar o evento. Que é o evento do Dia do Jipeiro. Esse evento vai começar às 15 horas, 3 horas da tarde, até às 22 horas. Reunindo aí os jipeiros, os caras, os amantes do off-road. Que é o jipe fora da estrada, o carro fora da estrada. E a Ford, todo mundo sabe, tem uma linha de carros aí fora da estrada. A Ford, ela tem o DNA tanto no off-road como no agronegócio. É o DNA Ford. É a raça Ford pra off-road e pro agronegócio. Valeu, meu irmão. Um abraço. Obrigado a todos. Só repita aí pra mim as vantagens que o Covax passou pra você em toda a linha Fó. Além de... Já tínhamos conseguindo, junto com a negociação, Caoa e Ford, taxa zero pra Maverick, Bronco e Range XLS. Pronto, entrega. O diretor autorizou emplacamento total grátis. Pronto. No Adelton Carmo. No Adelton Carmo. Pronto. Forte é ele. É. Um abraço, pessoal. Valeu, Neto. Um abraço, meu irmão. Um abraço em todo mundo que trabalha na Caoa Fó. Aqui na cidade de João Pessoa, ali na Epitácio Pessoa. De fronte ao Moriá Shopping. O pessoal é comandado aqui pelo Neto Lelis, que acabou de conversar com a gente, e também com o Roberto Kovacs, que é o diretor comercial diretamente de São Paulo. São 7 horas e 28 minutos. Deixou aí a... Olha aí, tá deixando ali pra gente, viu, Coxinha? A tapioquinha de sempre, que ele deixa aqui todo sábado. Pereira, fala aí, Pereira. Nesse tempinho que você ficou fora, o que foi que você colheu aí, Pereira? Estou recebendo aqui um pedido aqui de um integrante da equipe da POP, aqui do futebol da POP, que é o Tiago Nunes e o Adelto. Sim. Pedindo pra gente divulgar que a POP vai estar transmitindo o jogo Sousa e Botafogo nessa primeira partida decisiva do Campeonato Paraibano de Futebol. Transmissão começa às 15h30, viu, pela rede POP. Às 15h30 pela rede POP, ou seja, pela rádio POP de João Pessoa e POP de Campina Grande. A narração é de Romildo. Deixa eu ver aqui de quem é. A narração é de Elialdo Silva, comentário de Tiago Loureiro, comentário de arbitragem de Micael Cassiano, reportagem de Caleb Sousa, no plantão Aurélio Nunes, viu? Eita, então pronto. Equipe completa. Tá certo? Muito bem. Ó, gente, o pessoal que foi contemplado aqui no sorteio do Pix, há cinco pessoas aqui de João Pessoa, tá? A gente vai passar o Pix, até meio-dia de hoje eu passo, porque eu vou ter que passar hoje dez Pix, né? É, dez Pix. Dez Pix de duzentos reais, amigo, velho. É brincadeira não, viu? Né? Agradecer aí mais uma vez um amigo meu, que Deus abençoe a vida dele enormemente e os negócios que ele tem. Ele tem uma construtora, é um amigo meu, né? Que colaborou aí pra gente fazer esse sorteio. Ele entrou com a metade, viu, Pereira? A metade. Acaba abandonado, né? Acaba abandonado. Mandou mil reais aí que a gente distribuiu em Pix e o outro mil reais a gente distribui aqui, que é da nossa empresa aqui, da nossa empresa que comanda aqui o programa Paraíba agora, tá bom? E daqui a pouco eu vou fazer o sorteio de mais um ventilador e também uma e-fryer aqui no programa, tá? Daqui a pouco a gente faz. E os cinco Pix. Só pra Campina Grande. É aí os cinco Pix de duzentos reais. Pereira, agora são cento horas e trinta minutos. O que é que você tem pra falar mais aí, Pereira? Daqui a pouquinho o Elson Silva vai trazer um resumo total, vai fazer um comentário, as avaliações de Sousa e Botafogo nessa primeira partida de decisão do campeonato paraibano de futebol, viu, doutor Adelto? Muito bem. Aí... O jogo que começa hoje, dezesseis e trinta. Dezesseis e trinta, sete e meia, agora pontualmente. Ayrton Rodrigues, aqui na Pop. Bom dia, Adelto. Aqui quem tá falando é Ayrton de Mangabeira 4. Eu liguei pra ele e fui sorteado com um Pix de duzentos reais. Só que Pereira anotou o bairro enganado. Ele colocou o José Américo. É Ayrton de Mangabeira 4. Não, ele anotou certinho aqui. Tô vendo aqui. Foi o número sete. Ayrton de Mangabeira 4. Ganhou o Pix número 4. O quarto Pix que eu sortei. Aqui não tem boquinha não, viu, doutor? Aqui ganhou, levou. Você que escutou errado. É, você que escutou errado, viu? O rádio chiou, não. É, o rádio chiou. O rádio chiou. Pô, ele tava com alguma intenção no José Américo, né? Má intenção. Não sei qual é a intenção do que ele tem no José Américo. A manchete do Valentina mexeu muito com o emocional dele. É, eu não tenho filho. Juscelino Gonçalves, aqui na Pop. Bom dia, Adelto. Bom dia, Adelto. Aqui é Juscelino, motorista de aplicativo do Junco do Ceridó. Próxima Santa Luzia. Aqui em João Pessoa. Mandou um abraço aí pra Marcos Freire, aí de Santa Luzia. Taxista veio arretado. Valeu, cara. Ele mandou, inclusive, aqui uma foto do rádio dele. Do rádio do carro dele, sintonizado na Pop FM. Muito obrigado, viu, meu irmão? E aqui é ligadinho na Pop. De seis da manhã às oito. Olha aí. Trabalhando e escutando. Valeu, cara. Grande abraço pra você. Obrigado aí pela participação aqui no programa. Clemens Williams está por aqui, viu? Clemens Williams, grande abraço pra você, meu irmão. Tá sempre ligado aqui na Rádio Pop. E Esmeraldo Gomes, o que que Esmeraldo tá dizendo aqui? Tá dizendo aqui, Adelton, eu vou fazer um teste no Tigo 7, viu? Adelton, se o belo jogar com garra e vontade, nós venceremos o jogo. Só agarrem a vontade de ganhar, supera a técnica. É um encontro muito equilibrado, se fazer uma comparação. São os times que estão parelho ali na disputa do campeonato. Esmeraldo já tá batendo pino. Tá batendo pino, tá batendo pino. Ele já tá achando aí que o Botafogo pode se superar hoje. Se ele tivesse feito um comentário que ele fez ontem aqui na Pop, nas redes sociais, ele estava sendo trucidado. É, é verdade. É, é verdade, Peri. São 100 horas e 33 minutos, agora 133, Peri. Tem aqui uma informação de que a Secretaria da Educação aqui de João Pessoa divulgou ontem o resultado preliminar das entrevistas e seleção simplificada de educadoras sociais voluntários para o desempenho de atividade junto ao projeto Alfabetização de Jovens e Adultos e Idosos aqui de João Pessoa. Para conferir a relação completa, basta clicar no endereço www.joampessoa.pb.gov barra resultado preliminar. Olha aqui, a L da Queiroz, aqui dos bancários, já mandou até uma mensagem aqui pro Vaqueiro. Ele disse, olha, eu fui sorteada, viu? Como é fraia aqui dos bancários. Foi mesmo. Olha só. Ela vai pegar com gerente e glícia. Olha aqui. Diga pra ela aqui. Diga aí, pode dizer pra ela. Você avisa, você avisa a gerente lá que entregue lá, é fraia da moça lá. Beleza, beleza. Faça aí. Tu sabe como é que faz que das outras vezes tu participou. Isso. Vamos fazer pra Campina. Bora. Fazer o sorteio pra Campina. 134. Alô, alô, Campina Grande. Alô, alô, minha Campina Grande. Bom, agora o sorteio é só pra Campina Grande e a região metropolitana de Campina Grande que está nos escutando pela rádio Pop Cariri 101.1 de Campina Grande. Trinta ligações também? Por favor. Trinta ligações. Só quero ouvir o nome da pessoa aí de Campina e o bairro que mora. Vamos lá, Coxinha. Vamos liberar o telefone. O número do telefone pra Campina Grande. Ligar 2178-8989. Vamos lá, Coxinha. Alô, bom dia. Alô. Bom dia. Bom dia. Com quem falo? É Jair Alderto. É quem? Jair Lucena. Jair Lucena. Da Liberdade. Da Liberdade, Campina Grande. Ele ligou no outro sorteio também. Vamos lá, vamos lá, Coxinha. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Nadijane. Nadijane, você fala de que bairro em Campina, Nadijane? Bairro do 40. Bairro do 40, em Campina Grande. Muito bem, Nadijane. Muito obrigado, viu, querida, pela audiência. Mais uma ligação, Coxinha. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Elisângela, do Jardim Paulistano. Elisângela? Jardim Paulistano. Do Jardim Paulistano. Muito bem. Conheço o Jardim Paulistano. Muito bem, Elisângela. Grande abraço para você, querida. Mais uma ligação. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Gilvã. Gilvã de onde, Gilvã? Da Malvina, Malvina. Do bairro das Malvinas, em Campina Grande. Muito bem, Gilvã. Cadê o povo da 101.1? Cariri FM. Coxinha, ligação no ar. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem falo? Bom dia. Maria Rosévalda, Dinamérica, Campina Grande. Maria Rosévalda. Bairro Dinamérica, Campina Grande. Do Dinamérica, do Dinamérica, em Campina Grande. Muito bem. Vai mais uma aí, Coxinha. Já está concorrendo aí, viu? Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Françueliton Oliveira, do bairro de Santo Antônio. Françueliton? Françueliton Oliveira. Do bairro de Santo Antônio. Do bairro Santo Antônio, aí na cidade de Campina Grande. Françueliton Oliveira. Não sei o que ele disse? Isso mesmo. De Santo Antônio, do bairro de Santo Antônio. Campina Grande. Muito bem. Mais uma ligação. Só quero Campina. Alô, bom dia. Campina e a região. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô. Bom dia. Com quem falo? Com a Amélia. Amélia? De Santo Antônio. Tudo bem, Amélia? Amélia de quê? De Jovanca de Medeiros. Amélia Jovanca de Medeiros. Olha aí, do bairro de Santo Antônio, em Campina. Muito obrigado, viu, Amélia? Mais uma ligação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Com o José. Não entendi seu nome. O Josefa. Josefa. Josefa de quê? Salvina. Josefa Salvina. Josefa Salvina. Muito bem. De que bairro? Santa Rosa. Santa Rosa, em Campina Grande. Muito bem. Mais uma ligação aí. Coxinha, alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, com quem falo? Com o Jóbson, do Campina Grande. Jobson. Isso, Jóbson Pereira. Jobson Pereira. Isso, Presidente Médici. Do Presidente Médici, Campina Grande. Olha aí, do bairro do Presidente Médici. Alô, mais uma ligação, Coxinha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, Adelto Alves. Bom dia, com quem falo? Você fala com o Lucinaldo Neves. Lucinaldo Neves. Do bairro da Malvinas. Do bairro das Malvinas. Tem que ir na foto. Muito bem, muito obrigado, viu, cara? Um obrigado aí, muito grande aí pra todos aí das Malvinas, um dos maiores bairros aí. Acho que o Malvinas é um dos maiores bairros aí. Eu não sei se o Malvinas é maior ou menor do que o outro lá, o Aloysio Campos. Aloysio Campos, tem. Mas o Malvinas é muito grande. Mandar um abraço aí pro pessoal que gosta de ir pro Delegas Bairro, no bairro das Malvinas, que é pra onde eu gosto de ir também, quando eu vou aí na cidade. Vai, Coxinha, mais uma ligação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem falo? É com o Irã. Irã de onde, Irã? Das Malvinas. Irã de quê? De Souza. Irã de Souza, das Malvinas. É, Malvinas aí, fechadão aí com a gente, viu, Coxinha? Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem falo? Com a Raquel, eu sou do Monsanto. Raquel. Raquel. Do Monsanto. Raquel de quê, querida? Raquel Vidal. Vidal? Vidal, sim. Vidal, Vidal. Isso. Do bairro do Monsanto. Isso. Um cheiro pra vocês todos aí, viu? Cheiro. Muito obrigado. Nada que é isso. O povo de Campina é muito bom, viu? Alô, mais uma ligação, Coxinha. Alô, bom dia. Cheiro pra você. Alô, bom dia. Com quem falo? Com Damião, Heleno, da Silva de Campina Grande, Bodó Congó. É Daniel ou Damião? Damião. 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 Isso. Damião. Damião, Heleno. Heleno. Pronto. Com a fubagem dele? Bodó Congó. É. Bodó Congó. É Damião. Damião. Damião, já botou aqui. Mais uma ligação. Alô, bom dia, Coxinha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Ana Paula dos Santos, da Três Marias. Natália? Ana Paula dos Santos. Ana Paula. Dos Santos. Dos Santos. Do bairro. Três Marias. Três Marias. Do bairro Três Marias, aí em Campina. Ah, muito bem. Mais uma ligação. Alô, bom dia. Bom dia. Alô, bom dia. É Yuri das Malvinas. Yuri do bairro das Malvinas. Yuri de quê? Yuri Vasconcelos. Vasconcelos. Yuri Vasconcelos, também das Malvinas. Quanto já tem aí, Pereira? Quinze. Vamos botar mais quinze ligeiro agora, Coxinha. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? O Iremão. O Ire... Iremá. Iremá de quê? Iremá de Dóvio de Oliveira. Iremá Oliveira. Bota aí, Oliveira. Que bairro é? Bairro de São José. São José, aí em Campina Grande, onde fica a faculdade... Eu não sei se ainda é lá, a faculdade de comunicação de Campina, onde eu estudei. Mais uma ligação, Coxinha. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Com Daiane Fernandes. Daiane Fernandes, de que bairro? Santa Rosa. Santa Rosa. Muito bem, querida. Vai mais uma ligação, Coxinha. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Com Alessandro Gomes, Jardim Paulistano. Alessandro... Gomes. Gomes, do bairro Jardim Paulistano. Um abraço aí para todos no Jardim Paulistano. Grande bairro também de Campina. Vai mais uma ligação, Coxinha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Daniel Gomes, Jardim Paulistano. Como é teu nome, rapaz? Daniel. Daniel de que? Jardim Paulistano. Daniel de que? Coelho. Não entendi. Daniel de que, homem? Daniel Coelho. Daniel Coelho. Foi o que eu entendi. Coelho. Coelho. Não entendi ainda. É Daniel de alguma coisa aí que ele está dizendo. É Daniel ruim. Bom, não sei. Bota Daniel aí do Jardim Paulistano. Se ele ganhar, ele vai ter que passar um pix para mim se ele ganhar. Vamos ver. Aí eu vou ver o nome dele completo. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Tudo bem? Está tudo bem. Com quem eu falo? Com essa alegria toda. Aqui quem fala é Ianka Frank. Eu falo aqui de Soledade, Paraíba. Ianka? Frank. Franklin. Da rádio. Ianka Franklin. Bota aí, Perilha. De Soledade. Na região. De Soledade. De Soledade. Muito bem. Muito obrigada. Nada, Ianka. Um cheiro para você e um abraço para todos aí em Soledade. Mais uma ligação. Alô, bom dia. Com quem eu falo? O Ronaldo Freire. E Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo Freire. Ronaldo Freire. Ah, Ronaldo. Beleza, Ronaldo. Beleza. E o bairro? O bairro. Oi? Que bairro é? Serra Redonda. Ah, é de Serra Redonda. Serra Redonda. Valeu, Ronaldo. Grande abraço, meu irmão. Mais uma ligação, Coxinha. Alô, bom dia. Alô. Bom dia. Bom dia. Com quem falo? É, Josimete Almeida do Jardim Paulistano. Josimete. Josimete. J-O-S-I-M-A-R-I-P-L-O. Isso, Josimete. Almeida do Jardim Paulistano. Josimete Almeida do Jardim Paulistano. E o Josimete dela é com Y, né? É. Ela disse que é com Y. É chique, viu? A Josimete Almeida, é? Eu vim de assídua. Ah, obrigado, Josimete. E o Josimete dela é o... Com Y. Vê se achando que tá com Y. Josimete com Y. Josimete com Y. O nome dela é chique. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Marcos de Boa Vista. Eita, a ligação aí da gorda, Sérgio. Fale devagar um pouquinho. Peraí, fale devagar pra gente entender seu nome bem direitinho. Marcos de Boa Vista. Marcos de Boa Vista. Marcos de Boa Vista. Boa Vista que é aí na região metropolitana de Capina Grande. Passei em Boa Vista há poucos dias. Marcos de Boa Vista. É, terra do meu amigo, é de Van Pereira Leite. Passei lá. Marcos de quê? Marcos de... Valeu, Marcos. Valeu. Preze uma ligação, Coxinha. Alô, bom dia. Alô, é Amadeu. Amadeu de quê, homem? Amadeu Nunes Lira. Amadeu Nunes Lira. Sem caneta. Da frecaneca. Nunes Lira. Nunes Lira. Sim, eu já botei. Agora de que bairro? Rua Frecaneca, em 14. Da Rua Frecaneca, em Campina Grande. Bota aí. Mais uma ligação. Da Rua Frecaneca, viu, Pereira? Mais uma ligação. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Fábio Fialho. Fábio... Campina Grande, bairro da Malvinas. Fábio Fialho. Fialho. Fialho, do bairro das Malvinas. Muito bem. Mais uma ligação. Quantas tem, Pereira? 25. Só mais cinco. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Felisberto, do Jair de Almeida. Felisberto Almeida. Que bairro? Jardim Paulistano, do Jair de Almeida. Jardim Paulistano. Jardim Paulistano é todo escutando a rádio, viu? Aí é pop cariri. Mais uma ligação, Coxinha. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Com o Luzia Cardoso. Quem? Luzia Cardoso. Luzia Cardoso. Luzia Cardoso. Cardoso. Do Santo Antônio. Do bairro de Santo Antônio. Muito bem. Mais uma ligação. Eu repito o nome para botar o nome certo da pessoa aqui, né? É, claro. Mais uma ligação. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Naílma, do Arachá. Jailma? Na, Naílma. Naílma, Naílma. Do Arachá. Naílma de quê? Bibiano. Naílma Viviane, do bairro do... Bibiano, Bibiano. É. Naílma... Obrigada. Tá bom, do Arachá. Bote aí, do Arachá. Arachá, naílma do Arachá. É o bairro dela, o Arachá. Bairro de Arachá, em Campina. Mais uma ligação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem falo? José Bruno, do Cruzeiro. José Bruno, do bairro do Cruzeiro. Muito bem, José Bruno. Mais uma ligação. Última. A última ligação, coxinha. Alô, bom dia. Cruzeiro. Cruzeiro. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem falo? Michel Evangelista. Michel? Evangelista da Prata. Michel Evangelista, do bairro da Prata, fechou a lista aí das 30 pessoas que vão concorrer agora aos cinco piques, viu? De 200 reais. Cinco piques de 200 reais. E uma fritadeira é fraia e um ventilador. Isso. Avisar logo aqui para o povo de Campina Grande, tá? Para o povo de Campina Grande que você que for o ganhador aqui do Pix tem que entrar em contato comigo e aí você vai mandar uma mensagem para mim aqui no meu telefone celular, entendeu? Porque eu tenho que fazer meu controle aqui para quem eu estou pagando o Pix, né? Então você vai passar o seu nome. Se você for o ganhador, passa seu nome completo e passa a chave do Pix que até meio dia de hoje eu já mando dinheiro. É para você passar a tarde aí já com a grana na conta. Exatamente. Repita seu número aí. Vou repetir meu número aqui, anote você que está me escutando aí em Campina Grande. O meu número aqui de telefone para você mandar a mensagem é o 996422425 para os ganhadores do Pix. Repita, por favor. 996422425. Vamos fazer o primeiro sorteio. Primeiro Pix, Pereira. Vamos lá. Alexa, diga um número de 1 a 30. Um número entre 1 e 30 pode ser o 3. Número 3, Pereira. Quem é? Elisângela do Jardim Paulistano. Elisângela do Jardim Paulistano. Bote aí Pix, viu, Pereira? É. Elisângela, Pix. Está certo um Pix de 200 reais. Vamos para outro. Alexa, diga um número de 1 a 30. Um número entre 1 e 30 pode ser o 17. Número 17, Pereira. Quem é o número 17? É Daiane Fernandes do Santa Rosa. Daiane Fernandes do bairro de Santa Rosa. Acaba de ganhar 200 reais em Pix. Vamos lá. Outro. Alexa, diga um número de 1 a 30. Um número entre 1 e 30 pode ser o 29. 29, Pereira. 29 é José Bruno do Cruzeiro. José Bruno do bairro do Cruzeiro, aí em Campina. Acaba de ganhar 200 reais. É, aqui não é brincadeira não, velho. Quantas já foram? Três, não foi? Três. Vamos lá. Alexa, diga um número de 1 a 30. O que você demora é o que o tempo leva. Pera aí, porra. Pera aí. Alexa, diga um número de 1 a 30. Um número entre 1 e 30 pode ser o 11. Muito bem. Bota aí o 11. Quem é o número 11, Pereira? O número é Irande Souza das Malvinas. Irande Souza das Malvinas. Tá vendo? Aqui, esse programa é enjoado, né? Até o sorteio a gente faz de forma tecnológica, tá vendo? Aqui usando a Alexa. E ela reclamou porque estou muito próximo. Foi, e ela disse que eu estava falando muito próximo dela aqui. Vai, te lascaço, Alexa. Não conheço essa. Aqui, vamos lá. Alexa, pera aí. Diga um número de 1 a 30. Um número entre 1 e 30 pode ser o 4. Número 4, Pereira. Número 4 é Gilvan das Malvinas também. Gilvan das Malvinas. Parece que a Malvinas deu seis ligações. Gilvan das Malvinas. Quantos já foram, Pereira? Fechou. Fechou o 5? Então, repita o nome aí das pessoas, Pereira. Elisângela do Jardim Paulistano. Daiane Fernandes do Santa Rosa. José Bruno do Cruzeiro. Irande Souza das Malvinas. E Gilvan... Qual foi o número dele? 17, não. Foi o último aí, Gilvan. 29. 29. José Bruno das Malvinas. José Bruno das Malvinas. Pronto. Então, essa turma toda aí, essas cinco pessoas, tem que passar aqui, passar pra mim, já pode passar agora, que daqui até meio-dia, o Pix vai estar na sua conta, tá certo? E vai da minha conta pessoal para a sua conta. Só pra não deixar dúvida aqui, viu, Del? Pix Pix de Campina. Elisângela Lujardim Paulistano. Daiane Fernandes do Santa Rosa. José Bruno do Cruzeiro. Irande Souza das Malvinas. E Gilvan também das Malvinas. Pronto. Então, esse pessoal tem que passar a mensagem no meu número de telefone celular. 9-9-6-4-2-24-25. E aí, passa o seu nome e passa a chave Pix, tá certo? Eu só mando, se for, para o nome da pessoa que ganhou. Tá certo? Eu controlo isso, porque eu também não vou dar dinheiro assim pra todo mundo. Aventureiro não entra no meu negócio, não, que não dá certo. Os números sorteados foram 3, 4, 11, 17 e o número 29. Muito bem. Vamos aqui para o sorteio agora do ventilador. Vamos lá. Alexa, diga o número de 1 a 30. Um número entre 1 e 30 pode ser o 4. Número 4, Pedro. Já foi sorteado, Gilvan. Já foi sorteado, Gilvan. Então, vamos passar para outro número. Alexa, diga o número de 1 a 30. Um número entre 1 e 30 pode ser o 15. Número 15, Pereira. Número 15 é Yuri Vasconcelos das Malvinas. Pronto. Yuri. É. Yuri Vasconcelos Malvinas. Yuri, passa aqui a mensagem para mim, Yuri, que eu vou dizer para você como é que você vai fazer para receber o seu ventilador aí na loja de Campina Grande. É. São 4 lojas em Campina Grande. Uma na rua João Pessoa, uma na Floriano Peixoto, em frente à Catedral, uma na Venanço Neiva, em frente ao Posto de Saúde e uma na Rua 7 de Setembro, de frente ao Banco do Brasil. Olha aí que coisa boa. Está vendo? Campina Grande tem 4 lojas do Armazém Paraíba para você. Vamos agora sortear. É fraia, Pereira. Vamos lá. Fritadeira. Fritadeira é fraia. Alexa, diga o número de 1 a 30. Cadê a Alexa? Alexa, diga o número de 1 a 30. Um número entre 1 e 30 pode ser o 12. Número 12. Vê se é isso. Número 12 é Raquel Vidal do Monte Santo. Pronto. Raquel Vidal do Monte Santo. Bota aí, Pereira, do lado do nome dela aí. Raquel Vidal, que ela acaba de ganhar uma fritadeira é fraia. De 4 litros. De 4 litros do Armazém Paraíba. E aí a gente vai dizer, Raquel, mande para cá a mensagem para mim através do 99642-2425, que é o meu número de telefone celular, que aí eu vou dizer para você como é que você vai fazer para buscar essa fritadeira é fraia aí numa loja de Campina Grande. Pode escolher. São 4 lojas. Diga aí os endereços aí das lojas. 4 lojas lá em Campina Grande. Uma na rua João Pessoa, uma na Floriano Peixoto, em frente à Catedral, uma na rua Venanço Neiva, em frente ao posto de saúde, e uma na 7 de setembro, ao lado ali do Banco do Brasil. Lembrando aos ganhadores de Campina Grande também que levar RG e CPF a tirar nota fiscal. Estou recapitulando aqui, ganhadores dos PICs, está certo, Adel? Do lado de Campina. Elisângela, do Jardim Paulistano, Daiane Fernandes, do Santa Rosa, José Bruno, do Cruzeiro, Irande Souza, das Malvinas e Gilvã, das Malvinas, ganhadores dos PICs. Muito bem. Ah, e o Yuri Vasconcelos, ganhador do Ventilador nas Malvinas, e Raquel Vidal, do Monte Santo, ganhadora da fritadeira. Pronto. Está aqui tudo 100% transparente. Olha, contemplamos João Pessoa e Campina Grande. Exatamente. Está certo que era esse o nosso desejo, contemplar as duas cidades, né? Para ninguém ficar sem, né? Todo mundo ganhou do mesmo jeito. Todo mundo ganhou. João Pessoa e Campina Grande ganhando do mesmo jeito. E o Vaqueira aqui no meu pé aqui, né? Não sai daqui não. Sim, sai daqui? Não sai daqui não. Que hora as lojas vão abrir? As lojas abram daqui a 5 minutinhos. Daqui a 5 minutos? Daqui a 5 minutos as lojas abertas. Diga a Herreira, diga a Herreira que ele ajude mais da próxima vez. Ixi, rapaz, para de ser ingrato, bicho. É. O negócio desse. Quatro produtos grandes. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Eu quero fazer um negócio grande. Grande. Acho que dessa... Eu estou sentindo que você quer sortear até para o povo de Pinacó, para ligar. Desse jeito. Vamos ligar. Vai chover de ligação. Porque tem uma loja lá linda, maravilhosa também. Então, abraçar a todos que estão na escuta, Adelto. Olha, o Zé Luiz já mandou mensagem aqui, está na escuta. Olha, o Yuri lá de Campina Grande já passou aqui para mim a mensagem. Olha aqui, Yuri Vasconcelos de Campina. Ele ganhou o ventilador, não foi? Tem que ver aí. Yuri ganhou o ventilador. Ventilador. A Raquel aqui já mandou uma mensagem para mim, para mim. Raquel Vidal, olha aqui. Já passou. Raquel Vidal... Fritadeiros, passa para mim aqui. Raquel, tudo beleza. Eu vou dizer para você como é que você vai fazer para pegar a fritadeira. Uma fritadeira de 4 litros. Exatamente. Show de bola. Não é não? 4 litros da grande. Então, corre para o Armazém Paraíba e compra também hoje fritadeira, ventiladores e muito mais. Está na porta das nossas lojas. Tem climatizadores também com precinho excelente. A promoção é vem que tem. Está boa demais no Armazém Paraíba. Abraçar todos que estão nos ouvindo agora. Oi, como eu já falei, o Zé Luiz, o Wilson, a Dona Rosa também já está de plantão lá na loja da Lagoa. Assim como todos os gerentes já. Essa é a Rádio Pop Cariri FM. CYR 602.